a presença, inclusive, dentro do próprio planejamento em que a gente desenvolveu aqui dentro do CalBR, eu acho que foi um trabalho vitorioso, presidente. Foi um desafio que nós nos colocamos lá no início, aparentemente grande. A gente chega hoje com um raciocínio bastante claro de que foi grande, mas nós temos, de novo, conta de fazer isso. Parabéns a todo mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, André. Agora é aplicar, trabalhar nisso e ir renovando ciclicamente, no caso, até 2023. Bom, a palavra continua com o plenário. Alguém mais quer solicitar alguma informação, fazer algum comentário, trazer alguma sugestão, solicitação? Não? O colega Raquelson. Bom, boa tarde, presidente, demais conselheiros e colegas. Na verdade, Haroldo, não ouvi a sua pergunta, mas como eu estava aqui também, já comentando aqui com a colega conselheira aqui sobre o planejamento estratégico, aí eu aproveitei e peguei a deixa para... Eu me desculpe se lhe atrapalhei. Mas, na verdade, eu queria só reforçar a fala do conselheiro Anderson, e assim, o planejamento estratégico, quando eu falo, eu fico... É uma coisa que me... Porque eu vejo o seguinte, eu vejo que talvez tenha sido uma das mais importantes ferramentas que nós construímos nesses três anos de conselho. Acho que foi um chute certeiro, dado pelo CAU-BR ao contratar a consultoria para elaborar o planejamento estratégico. Fizemos que isso foi possível, para fazer, ou desdobrar também nos estados, mas também sabemos que no clima que nós tínhamos nesses últimos três anos, de tanto trabalho, na verdade, não foi possível dar a devida atenção à importância que é o planejamento estratégico para a criação do CAU. E aqui, Haroldo, eu coloco assim uma... Já uma preocupação para o próximo triênio, que já teremos um bom número de novos presidentes, de novos conselheiros federais, e aí é um novo desafio. Um novo desafio e, assim, pesado, que é colocar essa realidade para esses colegas que estão chegando. Porque vão chegar cheios de ideias, de projetos, de vontades, e aí, talvez, da mesma forma que nós chegamos lá em 2012, de certa forma também, sem o norte, sem um rumo, sem um azimut, e aí poderão correr riscos se não atentarem para essa realidade que nós temos aí, que está pronta, na verdade. Talvez precise de um governo de revisões, de manutenções, e aí eu pediria, assim, digamos assim, um apelo, faria um apelo realmente aos presidentes que continuam, que façam com que o GT de gestão, que nós temos dentro do Fórum de Presidentes, olhem com muita atenção para o planejamento estratégico construído nesses últimos três anos. Depois, talvez, assim, eu elenco aqui, o planejamento estratégico, o CSC, o Fundo de Apoio, tudo isso foram construções importantíssimas, que aqui contribuíram para chegarmos onde nós chegamos, na verdade. Isso não pode ser, de maneira nenhuma, esquecido na gaveta, como acontece em muitas e muitas empresas. Esta é a experiência, talvez eu possa ratificar o que eu estou falando, porque a SAB trabalha com isso, e o risco é imenso. Mas o ganho é muito maior se nós darmos a devida atenção ao planejamento estratégico no próximo mandato. Obrigado. Só um comentário, quer dizer, a fala do colega Raquel, o senhor me lembrou disso, de fato, essa conquista nos coloca um desafio ainda maior, que é dar consequência a essas coisas que estão aí. É muito fácil, no Brasil, inclusive, notória, e nas gestões públicas no Brasil, é mais notório ainda, todo o planejamento, risco grande de ser engavetado, de ser colocado ao lado, porque se estabelece uma dificuldade grande de fazer. Acho que aquela frase colocada pelo Samson, e a última, quer dizer, se a estratégia, não tem estratégia que vale a pena se não tiver a capacidade da organização de fazer a gestão dela, de fazer a implementação dela. E nós, olhando atentamente o planejamento, ele nos dá uma série de tarefas. Eu vou citar uma só, que é muito recente, que eu lembro, que é a questão do PDTI. Só o PDTI tem um horizonte de 2017, com a última etapa a ser desenvolvida, quer dizer, está claro e objetivo que não se acabou absolutamente nada. Eu estou me iniciando, iniciando essas atividades. E quando eu tive contato com o PDTI, nas sessões de acompanhamento com a empresa, a gente percebe uma necessidade grande estrutural, de estrutura da organização para dar conta desse recado. Se nós não tivermos, na gestão das nossas organizações, dos estados, aqui do Calber, pessoas que tenham esta consciência, aí, de fato, vai engavetar, e aí nós vamos perder uma grande oportunidade de seguir para esse norte que foi nos apontado até agora. E é um norte com qualidade, e é um norte pensando realmente na estrutura da organização, com consciência de poder desenvolver os projetos, aqueles que efetivamente dão conta. Me lembro claramente, nas etapas de desenvolvimento dos estados, essa preocupação, olha, é o que dá para fazer, senão vai haver uma frustração da organização com relação a esse planejamento de longo prazo, com etapas e com metas inatingíveis. É nessa qualidade da gestão e da organização desse tipo de planejamento que eu parabenizo a simétrica com relação a isso, porque, de fato, teve essa preocupação. Nós temos uma peça que não é ficção, nós temos uma peça que, de fato, é uma peça que a gente pode olhar e tomar decisões, olhar para ela e tomar decisões com mais agilidade. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Raquel. Obrigado, Anderson. O importante é que nós saímos do improviso e passamos a trabalhar com o norte planejado, uma orientação, que é o que o TCU tem exigido, o que o TCU tem exigido, que haja um planejamento estratégico para que se tenha, ao longo do tempo, ao longo do caminho futuro, uma ordenação das despesas, dos investimentos e dos objetivos de cada instância pública, de cada parte do Estado. Bem, alguém mais, algum dos colegas que quer ainda solicitar alguma informação ou fazer algum comentário ou deixar alguma orientação nos registros dessa reunião? da ata? Não podemos considerar que o assunto está bem entendido. Bom, esse material, assim que for entregue, completo e tudo, todos os carros estaduais terão as cópias e tudo. E nós contamos aí, Anderson, obviamente com os nossos funcionários, quer dizer, os conselheiros, eles vão se renovando e cada grupo de conselheiros que chega vai fazendo as correções de rumo, naturalmente, mas o corpo funcional que está sendo formado a partir dos concursos públicos que nós realizamos para a admissão de novos funcionários, eles são permanentes e vão continuar trazendo esse material para os conselheiros, para a análise dos conselheiros, das comissões de organização, de finanças, de planejamento e tudo. E aí, espero que isso entre numa rotina, passe a ser uma rotina para a arquitetura brasileira, já que nós, antes, não tínhamos essa cultura de planejamento e tudo, acabamos fazendo pelo que nós tínhamos idealizado antes e agora também com o empurrãozinho do PCU, que está exigindo esse tipo de corredo também. Então, eu agradeço muito a que médicos, a Culomena, em nome das duas, toda a equipe que está trabalhando e acompanhando esse processo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Bem, nós vimos aqui uma entrada aqui solene do colega Fernando Costa. Eu gostaria de convidar o Fernando aqui à mesa para nos informar. ele já estava no plano dessa reunião, essa visita que estamos recebendo. Eu chamo, convido aqui o colega Fernando para informar o plenário. Sim, Fernando. Por favor. Boa tarde, colegas conselheiros, presidente de Caldo, de todos os estados. Nessa sessão, eu não estive presente, a minha suplente, o colega Josemita, me substituiu, porque eu estava participando, juntamente com representantes de outros países, desculpa, foi subir a escada. Bom, na idade, com representantes da Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Chile, nós estávamos revisando um instrumento de avaliação que é utilizado no Mercosul para a acreditação. Convidei os colegas, professor Rúlio Tallin, da Universidade Nacional da Faculdade de Arquitetura e Desenho e Urbanismo da Argentina, convidei-o para vir aqui, professor Marcelo Leone, Mercado, da Universidade Maior de São Simão, Cotiabamba, Bolívia, o professor Hugo já teve que ir embora também da Bolívia, do Chile, o professor Jorge Ferreira da Universidade Católica de Vale do Paraíso, do Paraguai, a professora Maria Luisa Bani da Universidade Nacional de Assunção e do Uruguai, os professores Jorge Dipólito da Universidade ORT do Uruguai e Salvador Esquiloto da Universidade de la República de Montevideo. Nós estivemos, então, senhora Zanitta, em nosso pleno, nós estivemos, então, fazendo a revisão desse instrumento e, na oportunidade, tive contato com a diretora de avaliação do INEP, que nos abriu a possibilidade de um diálogo maior, a Comissão de Ensino do CAL, e vamos explorar esse espaço para, inclusive, elaborarmos um instrumento orientador para os avaliadores nacionais nas avaliações de curso que sabemos que estão sendo feitas de qualquer jeito, sem uma orientação maior, e nós abrimos esse espaço também para o CAL lá no INEP. Então, eu convidei os professores para vir conhecer um pouco do nosso conselho que se implanta, que chega ao terceiro ano, final do nosso mandato, e conhecer a nossa estrutura, e mostrar que agora nós somos independentes. É isso. bem, vamos aplaudir aqui a presença dos nossos colegas aqui das Américas. e agradecer a gentileza, pela gentileza dessa visita aqui conosco. Estamos aqui com o nosso colega Fernando Diniz, atual coordenador da Comissão de Ensino e Formação do CAL, e para quem eu passo a palavra aqui para saudar os nossos visitantes. Por favor, Fernando. É um prazer muito grande tê-los aqui e esperamos que essa contribuição que vocês vão dar vai ser muito importante, já que o CAL-BR tem um interesse muito grande pela questão do ensino. Então, dou a todas boas-vindas a todos e espero que essa colaboração continue. Muito obrigado. Algum colega do plenário quer ainda se manifestar em saudação aos nossos visitantes ou algum dos visitantes quer se manifestar também, naturalmente, a palavra está aberta a todos. Caso queiram, por favor, o microfone. Boas tardes a todos. Simplemente, dois aspectos. O primeiro, que não me extraña haver venido a Brasil e haver sido atendido muito hospitalariamente, muito generosamente, muito amablemente por todos. Este encontro com os expertos foi de extrema utilidade e temos trabalhado em um âmbito de grande comodidade e muita atenção e uma grande qualidade nos anfitrões brasileiros. Então, muitas obrigadas. E muitas obrigadas por recebermos hoje em pleno trabalho. O valoramos muito e nos agradecemos muito. muito obrigado aos colegas professores. Fernando, nós estamos aqui em uma plenária de encerramento da nossa gestão, temos ainda alguns pontos de pauta, mas convidamos os colegas professores se puderem permanecer conosco, se tivermos essa oportunidade de que permaneçam aqui, a casa é vossa. Fernando? Só agradecer a oportunidade de trazê-los aqui e eles estão também com muita vontade de conhecer mais um pouco de Brasília. Então, vou acompanhá-los até a saída e volto para ficar mais um pouquinho até o horário de ir embora. Obrigado. Obrigado, Fernando. Muito obrigado a todos. Bem-vindos e que seja uma boa visita à nossa cidade também. Muito obrigado. Bem, prosseguindo aqui pela ordem, o item 6.2, a aprovação da reprogramação extraordinária do plano de ação de orçamento e ação do CAO-CEARÁ. Tem origem a Comissão de Planejamento de Finanças. O colega Laércio é o relator da matéria. Laércio, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Passemos, então, à matéria. Na realidade, a gente denominou isso de uma reprogramação extraordinária porque nós já tínhamos realizado de todo o CAO a segunda reprogramação e, após ter aprovado, inclusive, ter passado na plenária do CAO-BR a reprogramação, a segunda reprogramação, do CAO-CEARÁ, eles nos solicitaram, depois do prazo, nos solicitaram uma alteração nos valores, principalmente, nos seus valores de receita, que são da monta de R$ 80 mil. E solicitou para nós, da Comissão, uma análise com relação a esse aspecto. Eu só poderia passar já o primeiro slide, por favor? Então, os motivadores dessa programação extraordinária. Então, o CAO-CEARÁ, objetivando os ajustes necessários ao seu plano de ação e orçamento na forma aprovada... Bom, mas eu posso ir lendo aqui já, objetivando os ajustes necessários ao seu plano de ação e orçamento na forma aprovada, quando a segunda reprogramação do CAO, aprovada pelo Plenário do CAO-BR, em agosto e setembro de 2014, solicitou ao CAO-BR uma reprogramação extraordinária de sua programação 2014. A proposta do CAO-CEARÁ, finalizada pelo CAO-BR, pela CPFI, e a CPFI, a Comissão de Finanças, aprovou a proposta na reunião de 21 de 11 de 2014, que é a deliberação da Comissão de Planejamento de Finanças, número 91 de 2014. Agora, a CPFI encaminha o plenário, submete a proposta ao plenário para aprovação. Só para vocês terem uma noção exata do que aconteceu, a proposta apresenta um crescimento de arrecadação do valor de R$ 80 mil, passando de R$ 1,89 milhão para R$ 1,97 milhão. Poder, o próximo, aqui é com relação, esse eu já trabalhando com R$ 1,968,694, já é o plano de ação que o CAO-Ceará apresentou à comissão e aprovamos já em plenária em decisão da deliberativa da comissão. Podia passar o próximo, por favor? E aqui ele especifica a parte de receitas, da onde adivém essa questão dos R$ 80 mil que eles apresentam agora. Então, R$ 65.746,00 provém de manutenção e aprimoramento das atividades rotineiras do CAO-Ceará e R$ 14.254,00 como receita da fiscalização do exercício da profissão da arquitetura e do urbanismo, totalizando os R$ 80 mil. reais. Aí a fonte de recursos. Nós temos aí um comparativo entre a situação anterior da segunda reprogramação e dessa extraordinária. Então, as diferenças ocorrem nas receitas correntes, que passa de R$ 1.141.417,00 para R$ 1.221.417,00 o valor de R$ 80 mil. Discriminado, na 1.2 aplicações financeiras, quer dizer, as receitas de arrecadação permanecem as mesmas e 1.2 aplicações financeiras do montante de R$ 26 mil e 1.3 outras receitas no valor de R$ 54 mil. Essa soma totaliza o total das fontes R$ 80 mil. Então, esse que foi submetido à nossa comissão foi já ter uma deliberação de comissão aprovando essa reprogramação extraordinária. Eu só quero colocar que daí nós temos, acho que também dá no ponto a decisão, a deliberação da comissão Então, essa já é a deliberação plenária, mas eu digo a da comissão. Essa aqui, então, deliberação 91-2014, 21 de novembro de 2014, da comissão de finanças. Senhor presidente, eu leio toda ou só? Então, deliberação número 91-2014, CPFI-CAU-BR. A comissão de planejamento e finanças CPFI-CAU-BR, reunida extraordinariamente em Brasília, ADF, nas dependências do CAU-BR, no dia 21 de novembro de 2014, após análise do assunto em epígrafe, considerando a necessidade de ajuste do plano de ação 2014, do CAU-CAU-CAU-CAU-BR, a comissão de planejamento de finanças CPFI-CAU-BR, conforme determina o artigo 41, seção 4, item 1, e artigo 45, subseção 2, item 11 e 12, do regimento geral de 6 de setembro de 2012, deliberou 1. Aprovar a terceira reprogramação do CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-CAU-C O colega Luciano de Marejo. Obrigado a todos. A nossa solicitação é decorrente do... Nós temos perspectiva de receita orçamentária e não tínhamos orçamento para arcar com despesas decorrentes da equipe nova que entrou, treinamento da equipe, participação, inclusive aqui em Brasília, desse treinamento. Então foi nesse sentido, para resolver essa questão orçamentária, de garantir a disponibilidade de recursos previstos na receita, mas que não tinham sido na segunda programação incluídos nas despesas. Obrigado, Luciano. Colega Anderson. A fala, Sr. Presidente, é só uma lembrança de ordem informal, para que a comissão traga ao plenário o projeto de deliberação plenária a ser votado. É esse que deve ser lido, e não a deliberação da comissão em si, que é o documento que o plenário aprova, de fato. O plenário não aprova a deliberação da comissão, quem aprova a deliberação da comissão é a própria comissão. O que tem que ser lido no plenário, a deliberação plenária, é só uma correção de ordem formal. Então, ok. Acho que podemos passar a leitura, então, Sr. Presidente. Vamos só ouvir o último inscrito aqui, o colega Alberto, e na sequência vamos à leitura e discussão da deliberação. Por favor, Alberto. Conselheiro Laércio, é só, eu não entendi muito, a receita é originária de uma ação de fiscalização e de alguma ação de modernização interna. Foi mostrada a despesa, onde isso vai ser aplicado? O presidente Luciano comentou aí no treinamento e tal. Teve algum quadro que mostrou isso? É mais um esclarecimento, que eu não percebi. Obrigado. A correlação, a receita, aonde que foi destinada, desculpe, a despesa, aonde foi destinada, ele está no global, no valor que passa de 1.888.000 para 1.968.000. Não existe a... Ela está no plano de ação da proposta de reprogramação extraordinária. É que a linha está pequena. É um comparativo entre a segunda reprogramação, na primeira coluna de... Isso não, estava ligado. Na primeira programação da atual e a proposta agora extraordinária. Mas ela não... Ela especifica ali no item de ações, de manutenção e aprimoramento das atividades rotineiras do Calceará, no valor de R$ 65.000. E a fiscalização... Não, espera aí, isso aí é... É, na fiscalização de exercícios da profissão da arquitetura e urbanismo, R$ 14.000. Esses são os valores que vão ser gastos. Nesse sentido, a tua... Sim? Tem, tem. É que existe toda a programação, como todos vocês têm conhecimento, e a gente só fez um resumo aqui para apresentar ao plenário. Obrigado. Laércio, vamos à leitura da deliberação plenária, por favor? Vamos à leitura. Então, vamos lá. Deliberação plenária, número... De 5 de dezembro de 2014. Aprovação da terceira reprogramação do Calceará. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Calber, barra BR, no uso das competências que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 28 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e pelo inciso 16 do artigo 9 do Regimento Geral do Calber, reunido ordinariamente na data de 5 de dezembro de 2014, em Brasília, ADF, após análise do assunto em epígrafe, considerando a necessidade do ajuste do Plano de Ação 2014 do Calceará, considerando que a reprogramação foi aprovada pela Comissão de Planejamento e Finanças do Calber, conforme a deliberação nº 91 da CPFI, traço Cal, barra BR. Deliberou. Por autorizar o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Calber, a aprovar a reprogramação do Calceará. Esta deliberação plenária entra em vigor nesta data. Bem, em discussão, alguma dúvida a mais ou alguma solicitação de informação? Não? Os colegas estão informados, então, do que trata. Colega Afonso. Afonso. É, estou só questionando com ele que é só reprogramação ou tem que fazer menção à reprogramação orçamentária? Está ali? Eu podia... Podia... Reprogramação orçamentária. É, porque está só reprogramação lá. É, ali? Podemos fazer a correção, Alessio. Só que ali seria bom baixar um pouquinho ali, só para ver exatamente onde que está essa... Está ali embaixo, ali embaixo. Está lá no... Está no início também. Considerando que a reprogramação orçamentária... O segundo considerando. O segundo considerando. Reprogramação orçamentária. Está. Ok. Orçamentária. Ah, do plano de ação. Do plano de ação. Lá em cima, no início, lá. No início do documento. 2014. Ainda a deliberação é a mesma coisa, não é? Reprogramação... Do plano de ação. Ali, aprovação da terceira reprogramação... Orçamentária... Do plano de ação e orçamento. Mais abaixo, no deliberar... Não delibera, deliberou. Eu só acrescentaria... Acrescentaria... Lá embaixo, quando se fala em plano de ação, também a terceira... Copia e cola aí nesse... Depois de reprogramação, aí no deliberou. Por favor. Obrigado, Adolfo. Copia e cola embaixo ali também... É o título completo. Eu só pediria ali... Filomena... É onde que aparece ali a terceira... Programação... E que repetisse também... Certo, Laércio? Certo. Todos estão de acordo? Colega Alberto. É só uma dúvida mais... Com relação aos termos que estão ali, né? Ali está dizendo que autoriza o presidente do CAU-BR a aprovar. Essa reprogramação já não foi aprovada no plenário do CAU-Ceará? Aqui o plenário homologa ou aprova? Só... É mais uma informação para me esclarecer. O que está no artigo 28 é que o CAU-BR homologa... Regimento e prestação de contas. De prestação de contas. Aqui é reprogramação. Depois lá, se veja bem... Vamos no caput do... Dessa... Dessa aprovação da reprovação. Por favor. É, o plenário, o plenário. É. No caso, não seria só deliberou por... Sr. Presidente, se me permite... É, aprovar. Acho que é no sentido do planeamento de aprovar. Tirar essa parte de autorizar o presidente... O texto correto é propor ao plenário do CAU-BR aprovar a... Não, não, já é a deliberação plenária. É, deliber... Já é a deliberação plenária. Por isso mesmo, é aprovar. Então, deliberou por... Por aprovar. Isso. Perfeito? Perfeito. Alguma... Algum ajuste a mais? Alguma... Podemos entrar em regime de votação? Todos estão informados. Então, os que acompanham o voto do relator, votam sim. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim, senhor presidente. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Mato Grosso do Sul? Ausente. Mato Grosso? Pará? Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Ausente. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Ausente. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Ausente. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? 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 Ausente. Instituições de ensino? Ausente. Então, aprovado pela unanimidade dos presentes. Obrigado à Comissão de Planejamento e Finanças. Obrigado, presidente Luciano. Bem, obrigado. Vamos ao próximo ponto de pauta, a leitura da proposta para o Prêmio Cal, que é uma proposta da comissão, do colegiado, dentro de entidades de arquitetura e urbanismo, e que foi analisada também pela Comissão de Política Profissional. É apenas leitura, não vamos aprovar, nem apenas leitura para colocar em... O que é que houve? Ah, desculpe, desculpe, desculpe. Por favor, desculpe, desculpe. Perdão, perdão, perdão. Já tinha pulado aqui antes, não é? Estou por causa da inversão. Desculpe, 6.3, homologação do Regimento Interno do Cal Minas Gerais. Por favor, Anderson. Comissão de Organização e Administração. Sr. Presidente, passa a leitura da deliberação plenária. Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no uso das suas competências que lhes serão conferidas pelo uso terceiro do artigo 28 da Lei nº 2.378, 2010, e no inciso 7 do artigo 9 do Regimento Geral do CalBR, reunido ordinariamente em Brasília, no Edifício Corporate Financial Center, no dia 5 de dezembro de 2014, após análise do assunto no CalMG, com o Regimento Geral do CalBR, considerando que o exame é feito tomando-se como orientação das disposições da Lei nº 2.378, 2010, a Resolução nº 33, de 6 do 9 de 2012, e a deliberação plenária nº 11, de 2 do 8 de 2012, considerando que a Comissão de Organização e Administração do CalBR, realizados os procedimentos acima, recomenda ao plenário, em sua deliberação nº 2.214, por proceder e deferir a homologação do Regimento Interno do CalMG, e considerando que compete ao CalBR homologar os regimentos internos dos CalF, conforme o artigo 28 da Lei nº 2.378, 2010, e deliberou, por homologar o Regimento Interno do Conselho de Arquitetura Urbanismo de Minas Gerais, Brasília, 5 de dezembro de 2014, arquiteto urbanista Arouto Pereira e Vinaldo de Queiroz, presidente do CalBR. Essa é a leitura, senhor presidente. Obrigado, colega Anderson. Em discussão, alguma dúvida? Colega presidente Cristina Eveliza. Eu gostaria de saber do coordenador Anderson, quando foi aprovado pelo plenário do CalMG, o Regimento Interno, a data, e a data que foi encaminhada para a comissão? Presidente Cristina, eu vou ter que verificar nos autos que eu não tenho de memória exatamente a data que foi aprovada. Todos os regimentos que chegam à análise da comissão, é feito primeiro uma análise de adicinabilidade, onde a gente verifica todos os documentos necessários para que essa análise seja feita. Os documentos, esses documentos, um primordial é exatamente a aprovação pelo plenário, do qual é encaminhado na juntada dos documentos ao presidente do CalBR, distribuído posteriormente para a comissão, me parece que foi em 20 de outubro de 2014. Ok, é só um esclarecimento, porque me parece que o prazo que tinha sido dado teria se inspirado no ano passado. Então, na verdade, é um encaminhamento tardio, mas ainda em tempo. Obrigada. É o prazo da deliberação original. Não, mas certamente essa data é da última entrega, não é, Anderson? Presidente, é exatamente isso que eu ia falar. A cada vez que o Estado fez alteração no documento em função das nossas solicitações, foi aprovado no plenário novamente do Estado e encaminhado. Então, esse provavelmente seja o último encaminhamento do presidente, juntamente com o plenário de Minas Gerais. Houveram três, inclusive, senhor presidente, só para esclarecer que, maio de 2013 e abril de 2014, as diligências que foram feitas ao Caldo de Minas Gerais para acerto a essas até chegar na aprovação de hoje. inteligências foram feitas pela COA do CAU-BR. Exatamente. Esse regimento, inclusive, houve a presença dos funcionários do CAU-MG, junto à COA, para que a gente pudesse esclarecer os pontos, enfim, houve uma relação bastante próxima da COA com esse, como a COA estabelece para todos os Estados que assim desejarem fazer. Ok. Obrigada, conselheiro. Obrigado, colega Cristina. Colega, presidente Alberto. Conselheiro Anderson, eu queria consultar e saber quantos CAUs já homologaram seus regimentos junto ao CAU-BR, e queria sugerir que a COA, obviamente, se é um trabalho para a próxima COA, mais uma avaliação do que a gente tem aqui, pudesse estabelecer alguns parâmetros ou algumas indicações que permitissem os CAUs deliberar com mais clareza sobre os seus regimentos. Eu recebi agora a análise da COA com relação ao CAU-DF, e dentre coisas que são bastante objetivas, termos que não são compatíveis, situações que não são próprias de uma redação que precisa ser corrigida, nós recebemos um conjunto intitulado assim, sugestões que alteram, em alguns casos, radicalmente a maneira como nós entendemos que o CAU deve funcionar sem conflito com a legislação. Mas alguma coisa da natureza própria que o plenário, naquele momento, entendeu. Então, é por isso que eu estou fazendo a sugestão. Então, obviamente, a gente recebeu isso agora, no final de novembro, então a gente vai ter que fazer uma leitura, isso provavelmente vai tomar boa parte das sessões plenárias próximas que vão vir, porque é um conjunto de sugestões. Então, a sugestão é algo impositivo, é algo a ser alcatado, é algo a ser debatido, é algo a ser discutido até quando. Então, eu entendo que se houver um modelo de regimento que a COA acha que é o adequado, também, da minha parte pelo menos, e acho que do plenário também, não tem nenhuma dificuldade em se ajustar a esse regimento. Mas essas discussões de regimento, elas são extremamente demoradas e sujeitas às opiniões do seu, no meu caso aqui, do nosso plenário. E essa ausência de homologação, eu também queria saber o que é a carreta, porque a gente tem funcionado ao longo desse tempo com o regimento aprovado no plenário. Algumas alterações, elas vão reconfigurar procedimentos internos que a gente tem, o que também não é problema nenhum, não estou colocando isso como impeditivo, só estou colocando que a gente fica num ciclo de discussões, revisões e discussões, enquanto que as tarefas rotineiras vão se colocando e precisam ser feitas. Então, é a pergunta de quanto já homologaram, a situação da homologação, dos prazos que a gente tem para fazer isso, e de uma orientação que em algum momento a COA possa trazer, no caso se aprovou o do CAL de Minas, se esse modelo é um bom modelo e pode ser utilizado por todos, alguma coisa que oriente a gente a seguir. Só para dar uma ideia, existem sugestões que vieram no sentido de se criar comissões que são absolutamente inviáveis pelo número de conselheiros que a gente tem. Então, não sei se a gente cria, se é obrigado a criar, se não é. Então, são as considerações que eu faço aí, não contrárias de nenhuma maneira à homologação, mas ao processo de homologação. Eu esclareço. Quando nós iniciamos esse procedimento da análise dos regimentos, por força daquela deliberação que nós passamos aqui no plenário, desculpe, por força da resolução que nós aprovamos aqui no plenário, era para que os regimentos internos dos caldos dos estados se adequassem ao regimento do conselho, do CAL, o regimento geral do CAL. Naquela oportunidade, nós imaginávamos que essa tarefa seria um pouco mais facilitada, tendo em vista uma série de situações que os estaduais estavam passando e tendo que se estruturar, e que a estrutura do regimento geral do CAL-BR, longe de ser ideal, mas era uma estrutura adequada ao funcionamento da nossa organização, e que fosse simplesmente suprimido dos regimentos internos dos estados, aquelas tarefas que não eram da alçada do BR, incluídas tarefas que não são da alçada do BR, como, por exemplo, os processos de fiscalização. O regimento da Paraíba, sim, o fez com mais proximidade aos estados. Passando a análise dos regimentos, à medida que eles vinham chegando, presidente Alberto, nós nos deparamos com uma surpresa total, uma verdadeira inversão, inversão nos regimentos internos dos estados, e alguns bastante criativos, bastante criativos, o que dificultou sobremaneira o trabalho da comissão, ao ponto que chegamos de nós não conseguirmos analisar e dar consequência, nesses dois anos de análise do regimento, desde 2003, se eu não me engano, me corrigiu a colega Ana Karim, porque estava muito diferente. E, naquele momento, a gente percebendo a necessidade e a falta, talvez, de estrutura dos estados, ou a falta de entendimento com relação a isso, nós optamos por uma diretriz na análise desse regimento, que era participativa. Porque nós podíamos, pura e simplesmente, na primeira notada da análise regimental, em que nós achássemos a discordância com o regimento do CAU-BR, poderíamos devolver a indirigência. Mas nós não fizemos isso. Nós passamos a reorganizar aquele regimento, na medida que dava, na medida que dava, porque, de fato, tinha regimentos que estavam muito fora da ordem estrutural, e tinham compreensões do funcionamento do Conselho, do qual era contrário ao que o regimento estabelecia, e o regimento do CAU-BR estabelecia. Então, nós partimos para fazer essas observações, no intuito de ajudar o Estado a reorganizar o seu regimento. No terceiro momento, nós achamos que não era só isso que precisava ser feito. E aí nós abrimos a possibilidade dos estados virem à Brasília, ou nós, como fomos a alguns estados, me lembro aqui claramente do Rio de Janeiro, e conversar, nos colocar à disposição das comissões de organização dos estados, conversar e tirar as dúvidas a partir das diligências que a gente propôs. E isso deu uma amorosidade muito grande no nosso trabalho. Mas imaginávamos que essa era a maneira mais correta, porque senão nós íamos fazer uma represa disso. Para a imagem do CAU-BR, essa atitude parece ser a da amorosidade, mas para nós seria mais eficiente, porque era muito fácil nós terminarmos o ano, por exemplo, com todos os regimentos de inteligência. Todos os regimentos de inteligência. Eu passo ao score dos regimentos. Regimentos homologados, foram dez regimentos homologados, aqui pelo CAU-BR, Amazonas, Acre, Mapá, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, desculpa, Roramba, Santa Catarina, agora Minas Gerais, na data de hoje, na santa C11. Regimentos devolvidos em inteligência. São seis, Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro, Sergipe, Tocantins. Regimentos em análise na cor. O que significa isso? Regimentos que estão na casa, ou na análise administrativa técnica, ou na análise jurídica, ou em análise, inclusive, pela própria comissão. São oito. Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco e São Paulo. Regimentos devolvidos sem a documentação necessária. São dois, Pará e Rondônia. Regimentos a serem analisados pela plenária, que é o que nós acabamos de analisar. Um, que é o regimento de Minas Gerais. Com relação às sugestões que foi perguntado, depende. Depende porque, se a matéria é para ser regulamentada, a gente sempre botava na observação, regulamentar. E, ainda assim, fazia uma sugestão de texto para a regulamentação daquela. E, às vezes, não. Às vezes, era simplesmente uma sugestão de texto para melhorar a redação ou o entendimento do qual a comissão estabelece ali. Se não tem a determinação regulamentária, era uma sugestão de texto que pode ou não ser acatada pelo Estado. Mas era uma sugestão. Como diversas sugestões não foram acatadas pelos Estados, e nós entendemos, enfim, e acabamos acertando. Sobre a ausência. A ausência, na realidade, a ausência de homologação desses regimentos, o funcionamento dos Estados funcionando com outro regimento, ele corre o risco de estar desenvolvendo atividades que não coadunam com o que hoje reza o Regimento Geral do Conselho, o Regimento do Calberto. E aí pode haver problemas administrativos a partir dessas atitudes. Mas, se ele age com o Regimento Antigo, mas as atitudes não tenham nenhuma contradição com o que o Regimento do Calberto estabelece, são amenizadas essas ações administrativas. Mas você deve concordar comigo que fazer uma gestão com esse risco, de fato, precisa-se de muito cuidado para fazer. Como no orçamento. Reprogramação orçamentária não é obrigação de ninguém fazer. Desde que ele não gaste acima do que efetivamente foi arrecadado. Se faz a reprogramação orçamentária, ou para fazer isso que o Luciano estabeleceu hoje, que ele tem financeiro, não tem orçamento, ou para o melhor controle das contas, da execução do próprio orçamento. É isso. Bem, antes de voltarmos ao assunto em discussão, a colega Ana Carina está inscrita também. Depois voltamos ao Regimento do Cal Minas Gerais. Colega Ana Carina. Ok. Presidente, seria só para complementar a fala do conselheiro Anderson, e aí, presidente Alberto, melhorando os aspectos relacionados aos modelos que, a princípio, não foram adotados, mas que, a princípio, através da Resolução 45, nós, eu não lembro agora, não estou conseguindo acessar a internet, qual o artigo, mas é um parágrafo único de um artigo da Resolução 45, que orienta que, inclusive, a questão no formato de redação do Regimento do CalBR deveria ser seguido pelos Estados. Nessa resolução foi definida o formato e o período, que a gente sabe que o período, praticamente, a grande parte não conseguiu atender. No entanto, é importante destacar, e eu acho que o momento da reunião ampliada serve para isso, que alguns Estados, e aí, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, ele baixou na primeira diligência e, quando retornou da diligência, ele voltou um documento completamente diferente. Seguiu todo um outro formato. Então, dessa forma, ele entrou num processo de análise do zero, e a gente sabe que a Casa também teve dificuldade de colocar isso dentro de um formato que trabalhasse com celeridade, e aí a gente conseguiu, dentro da comissão, os analistas trabalhando juntos para que a gente conseguisse atender, no mais rápido possível, a solicitação dos Estados. Estados com nove conselheiros, como a Paraíba, o Ceará, tiveram com muita rapidez a resposta do Conselho, porque adotaram o modelo do CalBR. De repente, seria a situação do DF, que são nove conselheiros também, não é isso? Poderia utilizar. Nesses casos, a gente ainda interferiu quando alguns Estados propuseram a criação de comissões especiais, que, nos moldes do CalBR, as comissões especiais já deveriam estar definidas no regimento. E aí, como não tinha aquilo definido a priori, a gente sugeria que aquela proposta viesse através de comissões transitórias, e isso pudesse ser resolvido no próprio plenário dos Estados. Nos Estados com cinco conselheiros, para você ter uma ideia, a gente teve proposta de sete comissões. Então, veio o Conselho com cinco conselheiros, onde um é o presidente, só sobram quatro conselheiros, e propuseram sete comissões. Além das ordinárias, ainda propuseram comissões especiais. Então, a comissão interferiu, fazendo uma sugestão de que acomodassem isso de outra forma, criassem comissões temporárias para poder convidar pessoas de fora, mas era impossível, dentro daquela configuração, tratar daquele modelo, daquela forma. Alguns assuntos que a gente também propôs, e assim, é uma sugestão, a gente não pode obrigar, como o Anderson citou, nos que eram obrigatórios, a gente pediu que precisa regulamentar. Nos que não eram necessários, mas que era importante destacar, e o CalBR tratou isso lá nas suas disposições transitórias, as questões judiciais, para conselheiros, ex-conselheiros, ao longo do mandato que pudesse se envolver, o regimento teria que tratar desse assunto. Uma outra situação é a questão da transição. Ontem, na reunião plenária, comentamos no plenário, inclusive na minha fala, e o presidente encaminhou a todos os presidentes dos estados a solicitação de que cuidasse da questão da transição, fazendo com que os primeiros dias do ano de 2015 pudessem ser conduzidos pelo conselheiro mais antigo, mais idoso, tendo em vista que isso está definido nos regimentos, e os estados que não tiveram seus regimentos homologados e não trataram o assunto, terão dificuldade de ter isso legalizado. Afinal de contas, todos, mesmo os que conseguiram reconduzir o mandato, no dia 31 de dezembro, não serão mais presidentes. Então, isso tudo teria que estar no regimento, e, infelizmente, os que não tiveram o regimento homologado, isso não está tratado. E, por fim, a gente só queria, a comissão só tratou, ao longo desses dois anos, de considerar que um conselheiro no Rio Grande do Sul pudesse ser tratado com os mesmos cuidados que um conselheiro do estado do Acre. A interferência da comissão sempre foi nesse sentido. Então, onde foi preciso regulamentar, a gente entrou, interferiu, até ligando para os presidentes, solicitando que eles fizessem essa adequação, conversassem com os conselheiros no plenário, para, sim, ter uma celeridade na aprovação desses documentos. Gente, Arudo, até agradecendo a explicação dos conselheiros, mas é onde eu questiono um pouco essa coisa da sugestão. Essa questão do conselheiro mais idoso foi amplamente debatida no meu plenário e entendeu-se que não. Se isso for manifestamente ilegal, manifestamente contrário a qualquer norma, se vier para nós, não pode, fica mais fácil a gente discutir no plenário, senão as pessoas começam a discutir. por que o mais idoso, por que não o mais bonito, por que não o mais careca, por que não... E a gente fica sem uma condição de decidir. É nesse sentido que eu estou falando. Se é uma sugestão, vamos colocar como sugestão, e aí o critério é de aceitar ou não. Se não, olha, deve atender explicitamente ao regimento do CAU-BR, a discussão fica mais fácil da gente encaminhar no sentido da legalidade e da conformidade. Eu entendo que a gente deve ir por aí sempre. Então, só para não... Nesse caso específico, presidente, de fato, é uma norma legal. Consta do regimento do CAU-BR e assim terá que ser feito em todos os estados. A gente percebe também, presidente Aroldo, percebeu, e aí é um relato aqui, de uma preocupação... Nós, na COA, no plano de jamento 2015, que nós estamos deixando para a próxima comissão de organização, nós estamos sugerindo iniciar o trabalho de uma revisão do regimento do CAU-BR. Iniciar os trabalhos, para que a gente possa, de fato, já adequar determinadas situações. Agora, a gente percebe uma preocupação grande, por exemplo, dos estados dentro do regimento em controlar o seu plenário, do ponto de vista da presença, com relação às faltas. E aí, alguns estados se excediam no que efetivamente o regimento estabelece, as faltas justificadas, as não justificadas, as três não justificadas. E percebi algumas dificuldades de entendimento disso. E também teve situações desta ordem, que é bem próprio do funcionamento, do tempo de funcionamento, da percepção de um funcionamento. E eu acho que é por isso que a gente vai precisar revisar o regimento daqui a um tempo. Bem, o colega presidente Joel Campolina está ali, angustiado, porque o assunto dele foi deixado em segundo plano. Então, eu sugiro o seguinte, eu acho que todas essas colocações foram fundamentais, importantes, para que todos saibam de como está sendo feito o trabalho da COO, e algumas dúvidas aqui já foram sanadas, que certamente vai facilitar a conclusão dos que ainda requerem homologação. Mas vamos voltar, então, ao assunto de Minas Gerais. Sobre o assunto explícito, pautado, a homologação do regimento interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas, alguma dúvida ainda, alguma solicitação de informação sobre a orientação da comissão e o parecer do relator? Podemos considerar que o assunto está bem entendido e entrar em regime de votação? Então, em regime de votação, os que acompanham o voto do relator votam sim. Acre? Ausente. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Minas Gerais? Mato Grosso do Sul? Ausente. Mato Grosso? Pará? Sim. Paraíba? Ausente. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro? Ausente. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Ausente. Roraima? Ausente. Rio Grande do Sul? Ausente. Santa Catarina? Ausente. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Ausente. instituições de ensino ausente. Então, aprovado, pela unanimidade dos presentes, cumprimento o colega Joel Campolino, os colegas do CAL Minas Gerais e agradeço muito o trabalho da Comissão de Organização e Administração. E um informe para os colegas conselheiros que não estavam ontem e os presidentes que estão hoje, que nós já adquirimos, já temos, já estamos de posse de um sistema de votação eletrônico. Então, essa rotina aqui de ficar chamando Estado por Estado, a partir da primeira reunião da próxima gestão, já não vai precisar acontecer. vai ser mais rápido e direto a votação. Nós só resolvemos não estrear nessa reunião para deixar para o próximo grupo que vai tocar o CAL Brasil. Mas vai facilitar, vai agilizar bastante as nossas reuniões plenárias ampliadas e plenárias ordinárias. Podemos passar ao próximo ponto de pauta, agora sim, o item 6.5. Apenas leitura, reitero, apenas leitura da proposta para o prêmio CAL. Podemos fazer uma discussão preliminar, informações gerais, para que entre em discussão para votação em plenária futura. a origem, como eu disse, é do colegiado de entidade de arquitetura e urbanismo e passou pela discussão pela discussão da Comissão de Política Profissional. Eu pergunto aqui as duas instâncias, quem é que vai fazer a apresentação, quem é que vai relatar? Haroldo. Está alto isso aqui, não é? Sim, colega César, coordenador da Comissão de Política Profissional. Só quero fazer um pequeno esclarecimento. Esse é um projeto da CEAL, veio encaminhado para a nossa comissão porque é regra, os projetos da CEAL têm que passar para alguma comissão. Na última reunião, como tínhamos à tarde a reunião dos coordenadores para tratar do orçamento, não conseguindo, na realidade, discutirmos esse projeto, foi uma leitura rápida. Então, não está aprovado na CPP, não vai mais ser aprovado por nós, porque a nossa última reunião vai ser agora. Mas eu já conversei com a Letícia, a Letícia, então, vai fazer a leitura para que a plenária tome conhecimento do projeto. Vamos dar conhecimento ao plenário, acho que não há prejuízo, embora, vamos dizer, não seja o procedimento. Normalmente tem que passar por uma comissão para ser apresentada, ou pela presidência, para ser apresentada. Dei para a presidência, a presidência achou por bem encaminhar a CPP. Mas, de todo modo, como eu disse, é apenas discussão, não estamos com o tempo dos calcanhares. Acho que não há prejuízo fazer a leitura e todos terem conhecimento do que está sendo proposto. Na próxima reunião da comissão da CPP, certamente vai analisar, se tiver alguma sugestão, já coloca também, se algum outro colega tiver alguma sugestão também, já encaminha a comissão de política profissional. E, vamos dizer, ganhamos o tempo, pode ser todos concordam, pode ser assim, pode ser assim, não vamos deliberar. Então, por favor. Colega Letícia, então, coordenadora do C.A. Boa tarde a todos e a todas. Vou, então, fazer a leitura dessa proposta de regulamento sobre premiação K.O.BR. Número 1, objeto 1.1. O prêmio K.O.BR é uma promoção do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Dois finalidades, promover o trabalho desempenhado por arquitetos e urbanistas do Brasil, nos seus diversos campos de atuação. 2.2. Valorizar a divulgação da profissão do arquiteto e urbanista junto à sociedade brasileira. 2.3. Reconhecer a carreira de profissionais brasileiros. 2.4. Envolver os arquitetos e urbanistas na escolha de profissionais e de trabalho de maior destaque e representatividade da classe naquele ano. 3. Categorias. 3.1. Trajetória profissional, arquiteto e urbanista vivo, com registro no K.O.BR, que mais tivesse destacado na profissão profissional por ter produção em quaisquer dos diversos campos de atuação ou prática estabelecidos pela Lei Federal nº 12.378, de 2010, que forme um conjunto significativo e expressivo. Exercer a profissão com excelência em qualquer uma das suas habitações específicas ou promover um reconhecimento ou esclarecimento da arquitetura e urbanismo ao público em geral. 3.2. Jovem profissional, arquiteto e urbanista vivo, com até 35 anos completos de idade, até o dia 31 de dezembro do respectivo ano de premiação, com registro no K.O.BR, que mais tivesse destacado para a atividade profissional em quaisquer dos diversos campos de atuação ou prática estabelecidos pela Lei Federal nº 12.378, de 2010. 3.3. Memória profissional, arquiteto e urbanista falecido, que mais tivesse destacado na atividade profissional por ter... Aqui tem um problema de redação nessa versão. Desculpe. Por ter estabelecido produção em quaisquer dos diversos campos de atuação ou prática estabelecidos pela Lei Federal nº 12.378, de 2010, que forma um conjunto significativo expressivo, ter exercido a profissão com excelência em qualquer uma das suas habitações específicas ou ter promovido o reconhecimento ou esclarecimento da arquitetura e urbanismo ao público em geral. 3.4. Destaque do ano. Obra, ação ou trabalho de autoria de arquitetos e urbanistas, com registro no K.O.BR, que mais tivesse destacado para a atividade profissional no ano da premiação, em quaisquer dos campos de atuação ou prática estabelecidos pela Lei Federal nº 12.378, de 2010. 4. Prêmios. 4.1. Cada arquiteto e urbanista escolhido receberá título, diploma alusivo ao evento e troféu. Os profissionais responsáveis pela obra, ação ou trabalho selecionado como destaque do ano receberão título, diploma alusivo ao evento e, no caso de grupo, um único troféu. 4.2. Uma vez homenageado com o prêmio K.O.BR, o profissional ou a obra, ação ou trabalho de destaque do ano não mais concorrerá em edições futuras da categoria na qual foi vencedor. Os prêmios de todas as categorias serão entregues em solenidade pública promovida pelo K.O.BR. 5. Indicações. 5.1. Qualquer pessoa ou entidade poderá indicar nomes de arquitetos e urbanistas para concorrer a qualquer uma das categorias, bem como indicar obras, ações ou trabalho para a seleção do destaque do ano. 5.2. Qualquer membro da comissão de seleção poderá indicar nomes para concorrer a qualquer uma das categorias, bem como indicar obras, ações ou trabalhos para a seleção do destaque do ano. O plenário do K.O.BR, o plenário do K.O.BR, indicará um nome para concorrer a cada uma das categorias, inclusive na de obras, ações ou trabalhos para a seleção do destaque do ano. 5.4. Serão válidas as indicações recebidas pelo K.O.BR em conformidade com os prazos especificados no item 10.1 deste regulamento. 5.5. As indicações poderão ser feitas por endereço específico de correspondência eletrônica da premiação ou pelo sistema de informação e comunicação do K.O.C.C.A.L. 5.6. As indicações deverão vir acompanhadas de texto com argumentação justificativa da indicação e de documentação comprobatória, se necessária. 5.7. Não poderão concorrer aos títulos de trajetória profissional e de jovem profissional, equipes ou escritórios, sendo aceitas somente indicações individuais. 5.8. Ao título de destaque do ano, poderão concorrer equipes. 5.9. Não poderão ser indicados arquitetos e urbanistas condenados em processos éticos no K.O.BR. 5.10. Não poderão concorrer à premiação os conselheiros federais do K.O.BR em exercício dos seus mandatos nem servidores da autarquia. 6.9. Comissão de coordenação. 6.1. O plenário do K.O.BR indicará os dois conselheiros federais para comporem a comissão de coordenação da premiação, além do presidente da autarquia, que dirigirá os trabalhos do evento. 7.9. Comissão de seleção. 7.1. A comissão de seleção será composta pelos membros da comissão de coordenação, pelos premiados na edição imediatamente anterior, exceto no caso do título memória profissional, e por representantes indicados pelas entidades convidadas, conforme previsto no item 7.2 deste regulamento. 7.2. O K.O.BR convidará os presidentes do colegiado permanente, com a participação das entidades de arquitetura e urbanismo, SEAL, para indicarem cada uma um membro que participará da comissão de seleção, com direito a um voto no júri que selecionará os candidatos. 7.3. A comissão de seleção elegerá dois candidatos a cada categoria, trajetória profissional, jovem profissional, memória profissional e destaque do ano. 8. Processo de seleção. 8.1. A comissão de seleção se reunirá em data estabelecida, especialmente para a escolha do nome de dois profissionais que concorrerão à homenagem para cada uma das categorias. 8.2. A comissão de seleção analisará as indicações e textos justificativos encaminhados por profissionais, por entidades ou pelos próprios membros da comissão de seleção. 8.3. Após a análise das indicações, a comissão de seleção procederá à votação para a eleição dos nomes de dois profissionais concorrentes às categorias de trajetória profissional, jovem profissional e memória profissional, bem como de duas obras, ações ou trabalhos para concorrerem à categoria de destaque do ano. Os nomes e a obra, ação ou trabalho indicados pelo plenário do CAU-BR e os dois nomes e as obras, ações ou trabalhos de destaque do ano indicados pela comissão de seleção serão levados à votação entre os arquitetos e urbanistas registrados no CAU-BR e em dia com as suas anuidades. 8.5. A comissão de seleção e a comissão de coordenação são soberanas para criarem os critérios de inclusão e de exclusão de indicações na disputa. 8.6. Os premiados pelo CAU-BR nas categorias de trajetória profissional, jovem profissional, memória profissional e destaque do ano serão os mais votados, dentre os três concorrentes indicados em cada uma delas. 8.7. A votação será realizada por meio do CICAL, com apuração e divulgação feitas pela comissão de coordenação e as informações sobre a forma de votação estarão disponíveis no sítio oficial do CAU-BR. 9. Divulgação. 9.1. A divulgação do processo de premiação deverá ser realizada de acordo com os prazos estabelecidos no item 10.1, nos sítios oficiais do CAU-BR e dos CAU-UF, os quais providenciarão os pedidos de sua publicação nas páginas eletrônicas de outras entidades e em outros meios de comunicação, em âmbito nacional e em nível estadual, respectivamente. 10. Cronograma. 10.1. A cada edição da premiação deverão ser estabelecidas, no mínimo, e pela presidência do CAU-BR, as datas oficiais das seguintes etapas. Lançamento do regulamento da edição da premiação, reunião da comissão de coordenação, início da divulgação da edição da premiação, início da indicação de nomes e obra, ação ou trabalho, finalização da indicação de nomes e obra, ação ou trabalho, reunião da comissão de seleção, início da votação via web, finalização da votação via web, apuração dos votos pela comissão de coordenação, divulgação dos resultados da votação, realização de evento de premiação. 11. Casos omissos. 11.1. A comissão de coordenação definirá todas as demais questões pertinentes às indicações e à seleção dos candidatos, bem como deliberará sobre todos os casos omissos. Obrigado, Letícia. Bem, abrindo aqui alguma observação, algum comentário do plenário, eu queria fazer só um ligeiro, para evitar que isso se transforme em uma discussão, certamente vai ser ajustado quando passar pela comissão. Em alguns momentos o texto fala em registrados no CAL-BR, na verdade é registrados no CAL, é nos CAL-BR estaduais que os registros são feitos. Mas em discussão, algum comentário? Colega Dorf? No item 5.4, eu queria que eu colocasse, por favor, para a gente dar uma olhada. 5.4, eu acho. Não, 5.10, desculpa. Não poderão concorrer à premiação os conselheiros federais do CAL-BR em exercício de seus mandatos em servidores da autarquia. E isso aí não deveria se estender também aos CAU-UF, presidentes, conselheiros? Sim, sem dúvida. Fica anotado para a análise do C.A.U. e da Comissão de Política Profissional. Colega Alberto, na sequência colega Cláudia, depois o colega Napoleão. Eu queria trazer aqui as considerações para que a gente pudesse avaliar se a promoção dessa premiação é, de fato, competência do CAL. Eu acho que as entidades são as organizações que têm promovido a valorização, a premiação e o reconhecimento do trabalho dos profissionais ao longo do tempo. E o conselho, ele é um conselho de fiscalização do exercício profissional. Ele é uma autarquia que precisa ter uma clareza no sentido de que, ao promover arquitetos, promover indivíduos, promover o trabalho de indivíduos, ele se aproxima muito da característica do trabalho de uma entidade profissional. Então, eu quero deixar aqui uma preocupação se isso tem ligação com o papel institucional do conselho. Nós temos casos em que situações de medalhas que são concedidas, o Exército tem uma medalha chamada Prêmio Pacificador, que é dado para pessoas que têm alguma conduta e que é retirada caso essa pessoa se exponha a alguma outra conduta, como a gente está ali. Não poderão ser indicados arquitetos condenados. Mas alguém condenado mantém esse prêmio, continua tendo um reconhecimento do CAL? O CAL, como entidade de fiscalização, pode ir lá e reconhecer um profissional? Eu acho essa condição muito incompatível. E aí, diferentemente do que o colega Adolfo colocou, eu não sei por que não pode concorrer à premiação. Conselheiros são pessoas que têm trabalhos fora, não estarão fazendo nada, não serão premiados pelo seu trabalho no conselho, não serão premiados pelo seu trabalho nas entidades, mas pela sua prática profissional. Eu coloco essas duas considerações para que a gente possa, no momento preciso, avaliar se um conselho de fiscalização profissional deve promover o trabalho individual de arquitetos. Fica a reflexão também, poderia também ser um prêmio CEAL, um prêmio coletivo das entidades reunidas no CEAL, alguma coisa assim, mais uma sugestão que fica posta. Colega Cláudia Pires. Bem, parece que eu estava adivinhando ontem, quando eu fiz aquele comentário sobre prêmios na plenária de ontem. Eu acho que essa premiação não é compatível com as atividades, fim, de um conselho profissional. Eu gostaria de saber da conselheira Letícia e até do próprio presidente, que está encaminhando isso para o Conselho, para a Comissão de Política Profissional, se as entidades votaram por unanimidade nessa proposta. Primeira pergunta. Gostaria de saber também se, por acaso, o profissional que for denunciado, ele sofreu um processo ético depois. O que vai acontecer? Afinal, o nosso exercício aqui é fazer lá, para que a sociedade tenha acesso ao bom profissional de arquitetura. Nós estamos com conflito em relação a isso. Até alguns filigranas aí, no caso, se a obra não for anotada, ela foi indicada, não for anotada, como é que nós vamos trabalhar com isso? Se a obra não tiver placa, ou seja, são questões que estão colocadas aí. Se a obra no futuro próximo for arrolada num processo de responsabilidade civil, qualquer que seja ele, como é que o CalBR vai se posicionar em relação a isso? Eu acho que, na verdade, depois eu quero ouvir a colega Letícia, mas já coloco aqui a minha preocupação com a veiculação dessa premiação em nível desse conselho aqui, que nós estamos ajudando a montar com tanta dificuldade. E gostaria de sugerir as entidades, caso elas tiverem votado por unanimidade nessa proposta, que elas revejam sua posição em relação a essa premiação. Afinal, atribuir brilho e competência a determinados profissionais é atribuição de entidades culturais, não de conselhos profissionais. Colega Napoleão, depois eu devolvo a Letícia, tá? Vamos anotar as observações gerais. Eu acho que a proposta vinda do CEAL, do Colegiado de Entidades, do Colegiado Construtivo, que é uma instância do CAL, previsto na lei, é interessante porque provoca uma reflexão, como os que me antecederam aqui colocaram, se inscreveram, os colegas conselheiros, e o presidente do CAL, a conselheira Cláudia também, sobre a natureza do conselho. É interessante isso porque me parece que essa é uma iniciativa que pode ser de um colegiado de entidades, mas não exatamente do CEAL, porque o CEAL é um órgão que tem assento às entidades, mas tem um papel muito específico no que a lei prevê. Ele é consultivo para questões ligadas à formação e ao exercício profissional. Agora, o colegiado de entidades, as entidades civis, podem sim estabelecer o reconhecimento da excelência, da atividade profissional. Agora, eu sempre gosto de comparar o nosso conselho com outra autarquia que eu acho similar. É claro que não tem nada a ver, mas na minha cabeça é uma forma de raciocinar. O Detran é uma autarquia também. O Detran não dá título de arquiteto, de motorista do ano para ninguém. Ele dá a carteira. Eu até renovei a minha recentemente, espantosamente, pensei que não ia passar, mas passei. Bom, então, eu creio que essa iniciativa não deve se perder. Ela deve ser a iniciativa das entidades que compõem o CEAL, o colegiado de entidades. Pode, sim, estabelecer uma unidade dessas entidades, que são as entidades históricas que ajudaram a criar esse conselho. Elas podem, sim, tomar essa iniciativa e o conselho pode até apoiar essa iniciativa, porque isso pode ser um projeto de patrocínio cultural. Não vejo por que não. Mas, realmente, eu concordo com os que me antecederam, o nosso conselho tem limitações. Nós não podemos extrapolar a nossa limitação de autarquia. E, nesse sentido, todos os registrados são iguais perante o conselho. Agora, só uma dúvida em relação ao regulamento. É uma hipótese. Na hipótese do conselheiro, do arquiteto, que recebe a premiação como arquiteto vivo, antes de receber o prêmio, se ele morrer, ele receberia como arquiteto morto, ou os dois? Esse eu não preciso responder. Vamos lá. O colega Fernando Diniz. Bom, eu venho... Boa tarde a todos. Eu venho me posicionar de forma contrária a todas as manifestações que ocorreram agora há pouco, porque eu acho que a gente sempre se esquece da lei do que é o CalBR, da lei que criou o CalBR. E a missão do CalBR é fiscalizar, disciplinar e orientar. A gente sempre esquece desse orientar. E orientar, no meu entender, é sim reconhecer o mérito, é reconhecer as boas práticas, os bons projetos, os bons cursos de arquitetura. Eu acho que todos os conselhos, os grandes conselhos do mundo fazem isso. O RIBA faz isso, é uma premiação disputadíssima. É uma grande honra um arquiteto inglês ter recebeu um prêmio do RIBA. Ou ele aí também faz isso. Então, eu acho que reconhecer o mérito é, sim, uma atividade do CalBR. E eu defendo veementemente essa proposta. Obrigado, colega Fernando Diniz. Colega Sidney Menezes. De novo? O colega Sidney, depois a colega Cláudia, depois o colega Paulo Armindo. Evidente que o tema é absolutamente polêmico. E eu também trago aqui uma reflexão, fazendo contraponto com a reflexão do Alberto, do presidente Alberto. Porque eu entendo exatamente que cumprir o papel do Conselho de valorizar a profissão, criar condições, apoiar para dar visibilidade à produção arquitetônica, não só especificamente a premiações e tal, mas outros eventos também, de iniciativa de outros órgãos, não necessariamente das entidades de arquitetura. Eu acho que a produção arquitetônica, ela não deve ser um monopólio das entidades de arquitetura, ela pode surgir de um outro ente da sociedade, na necessidade de buscar ali uma solução projetual de ordem de edifícios, de ordem urbana, de ordem de uma escala maior de cidade. Então, é uma discussão muito interessante, o Alberto, porque se coloca aí exatamente essas visões diferenciadas e que, no fundo, elas se convergem para a questão da valorização profissional. E a gente fica numa série de cuidados, às vezes excessivos, e talvez pelo fato de existirmos apenas há três anos, estarmos habituados num ambiente profissional em que as nossas entidades de décadas de existência já possuem na sua prática rotineira a realização de prêmios, de personalidades, e talvez isso gere um pouco de timidez nas nossas decisões sob o ponto de vista de valorizar a profissão como essa proposta que está sendo encaminhada. Eu quero dizer que eu não tenho uma opinião fechada e formada ainda, mas faço aqui uma reflexão, muito aqui na contramão do que você coloca, que tem todo um sentido também. Presidente. Obrigado, colega Sidney. Pela ordem, a colega Cláudia Pires. Depois, o colega Paulo Arminho. Depois, o colega Heitor. E o colega Ronaldo. Uma hora eu... Em algum momento... Na fala da colega Cláudia, vamos encerrar as inscrições, pode ser? Porque nós temos ainda um ponto de pauta, que é importante também, sobre transparência, e às 17h30 vamos ter um lanche reforçado, assim, para encerrar o nosso ano. Colega Tostes também. No final, eu devolvo para a colega relatora, vai adotando tudo, porque isso é dar um panorama geral. Desistiu, Paula? Não, eu vou só apenas discordar do meu colega Fernando Diniz, nessa questão da função de orientar e disciplinar a profissão, que está preconizada também na nossa lei. Na verdade, premiar o mérito pessoal de um arquiteto não é propignar e nem orientar pela atividade da arquitetura e urbanismo. Eu acho que existe uma diferença. Eu acho também que a gente não pode comparar coisas que são incomparáveis. Comparar o Conselho Riba, por exemplo, com o Cal, é uma comparação que não tem muito cabimento, conselheiro Fernando. Então, eu acho que, nesse caso, a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque nas organizações que nós vimos no mundo, existem muitas diferenças entre a nossa organização, o Conselho que nós criamos, e outras existentes, que têm um outro formato, um outro padrão, e, principalmente, têm uma abertura maior em termos de colegiado para poder promover premiações. Agora, no Brasil, é sagrado a questão do Instituto de Arquitetos do Brasil fazer premiações. Ou seja, a premiação do Instituto é uma premiação reconhecida pela sociedade, e eu acho que o colégio de entidades no qual pertence ao IAB sabe disso, e é por isso que eu tenho curiosidade de saber como votou a entidade IAB dentro dessa premiação. Então, nós encerramos as inscrições. O colega Fernando foi citado, vai responder também aqui. Pode ser no fim da fila aqui, Fernando? Pode, pode. Então, vamos lá. Mas, então, encerramos a inscrição também. Como eu disse, esse assunto vai continuar em discussão no próximo período. Quem tiver sugestão, encaminha. Mas, vamos encerrar, então, depois, com a trática do Fernando lá, colegas Paulo Ormindo e, na sequência, o colega Heitor. Depois, Ronaldo, Tibirissá, Tostes e Fernando. A minha fala é um pouco na linha de Sidney, de alguma forma também, de Fernando. Eu acho que, inclusive, há administradores públicos, há uma série de instituições e de pessoas que podem prestar serviços à classe ou à qualidade da arquitetura e do urbanismo e que poderiam ser premiados. Eu até admito que o IAB premia só arquitetos, mas não é função exclusiva dele poder premiar outras personalidades de outra origem que não sejam arquitetos. Eu acho que tem excelentes profissionais da engenharia, do cálculo estrutural, mesmo de instalações e tudo mais, que podem merecer um elogio pelo trabalho e contribuição que deu. Joaquim Cardoso, que é morto, não vai mais se premiar, ou série de coisas, prestaram relevante serviço. Eu acho que existe isso já em outras instituições do gênero, existe no Brasil em outros conselhos, e não vejo por que a gente tem que se policiar a esse ponto. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Ormindo. O colega Heitor, na sequência, o colega Ronaldo Lima. Pelo jeito, o tema é bastante polêmico. Eu, a princípio, não vejo com muita simpatia essa questão de premiação, principalmente no conselho. Eu não consigo visualizar como uma função do conselho. O conselho, as três vertentes que o conselho deve atuar são a fiscalização, o zelo pela ética e pela valorização profissional. Eu não consigo fazer essa ponte, como essa proposta, sendo a proposta de valorização profissional. Acho que é uma valorização pessoal. Pelo contrário, eu acho assim, discriminatório, e tem muitos profissionais que não vivem para isso. Fazem seu trabalho de forma totalmente anônima, responsável, detalhado, e nunca, nunca eles serão lembrados para um tipo de premiação dessa. Eu cheguei até alguma época a pensar exatamente nessa distinção. Acho que a distinção a gente pode até pensar. Através de quê? Através de uma discussão da certificação profissional. Alguns conselhos já fazem isso. A administração já faz. Mas em cima de critérios bastante objetivos e práticos ligados à atuação profissional. Esses critérios, enfim, são critérios que, por mais práticos que sejam, podem até suscitar questionamentos e dúvidas. Eu vou realmente, foi surpresa, eu faço parte da comissão da CPP, essa matéria não passou por lá, eu vou tentar fazer uma reflexão mais profunda, mas, enfim, a princípio, eu estou no rol dos que não concordam. A única possibilidade que eu acho que a gente podia premiar seria uma premiação póstuma, uma homenagem póstuma. Aí, sim, se analisaria toda a obra daquele arquiteto que faleceu, e se poderia, então, conceder algum tipo de premiação. Mas, do jeito que está, jovem profissional, não vejo isso como muito cabimento ser feito pelo conselho. Obrigado, Ronaldo. Heitor, colega, presidente Ronaldo, na sequência, o colega Tibiriçá. Só compartilhar com os conselheiros e presidentes aqui presentes, que no próximo dia 15, motivo, inclusive, de não estar aqui sendo empossado como suplente de conselheiro federal por Santa Catarina, é que temos um evento em Florianópolis, justamente, em que uma das atividades, uma é premiação de trabalho de conclusão de curso, organizado pelo Conselho de Arquitetura de Santa Catarina, com apoio das entidades IAB e ASBEA, mas também uma medalha que criamos em Santa Catarina, honra ao mérito, nos moldes muito próximos disso, muito parecidos, onde entendemos que seria uma forma de reconhecimento, valorização profissional, e eu lembro que, bem recentemente, aqui, ou aqui em Brasília, no plenário do CalBR, fizemos distinção a dois colegas que, notadamente, tiveram uma contribuição importante na criação desse conselho, Miguel Pereira, foi póstuma, mas eu penso que nós precisamos também de, em vida, ser ou ter reconhecimento pela atuação profissional. E penso que nós precisamos, sim, usar esse meio de reconhecimento, fiz contato pessoal com cada um dos quatro indicados, entidade, uma delas também, e o resultado que temos colhido, não só desses primeiros contatos, mas, em especial, do prêmio TCC, é muito positivo, eu creio que isso nos permite polir, elaborar um pouco mais a nossa profissão. Obrigado, Ronaldo. O colega Tibiriçã, na sequência, o colega Tostes. Nós temos falado em vários momentos aqui dos nossos trabalhos, não hoje, mas ao correr dos anos aqui, da necessidade e urgência de construção dessa nova realidade, dessa nova personalidade, que são as entidades com o cal ativo ativo e presente, que é totalmente diferente da realidade de busca da criação do nosso Conselho. E, neste sentido, eu vejo com muita alegria essa proposta que vem do SEAL, que me parece que é a primeira iniciativa que une todas as entidades numa proposta conjunta de ação efetiva ao CalBR. Eu não quero entrar no mérito da questão, porque os colegas vão saber fazer isso muito bem, mas, quem sabe, nós vamos conhecer novas realidades à medida que o Cal vai avançando no conhecimento da sua realidade nacional, à medida que nós vamos nos aprofundando no conhecimento dos 80 mil que a gente tem falado e que nunca se aproximaram das entidades, e vamos conhecer novas realidades que mereçam premiação. Então, eu imagino que o Cal pode trazer realmente algum elemento novo, uma premiação original que não conflite e que não concorra com as já existentes, nas Béia, no IAB, etc., Sinaenco também tem, o Secov também tem, que, de repente, nós realmente conseguiríamos juntos exercer a força da nossa união de uma forma criativa. esse aspecto que eu queria levantar. Obrigado. Colega Presidente Tostes, na sequência, o colega Fernando. Boa tarde a todos. Na realidade, eu queria, assim, fazer algumas reflexões. Primeiro, a questão da atribuição do Cal, do ponto de vista regimental, já que, recentemente, foi solicitado aos Calos federados se ele já tinha constituído o colegiado das instituições. Eu acho que a questão de qualquer premiação, ela é válida. O que se tem que ver depois, primeiro, é a disponibilidade, quem vai executar, se vai exigir dos Calos federados. Isso demanda uma série de contingências importantes para ser executado. eu lembro aí do episódio quando editada a Resolução 38, quando nós acompanhamos em alguns lugares alguns arquitetos exatamente demandar essa exigência. E muitos setores disseram, olha, isso não é matéria do Cal, e sim do sindicato, de estar à frente dessa discussão por meio de pleitear a melhor remuneração para os arquitetos. Eu acho que o que está no mérito não é se o prêmio é válido ou não, todo e qualquer prêmio ele é importante. O que está é quem vai executar, ou seja, me parece mais lógico que seja o colegiado das instituições que já está previsto em questões regimentais, que seria o óbvio, porque senão nós vamos ter o colegiado das instituições para quê? Que é um fundamento básico, não só em relação à questão dos prêmios, mas muitas outras atividades. E eu pensei, olha, o Cal pode não ser o partiz principal, mas ele é um dos que vai gerar um apoio importante para o desenvolvimento de qualquer tipo de premiação, que ela sempre será bem-vinda, penso eu. Obrigado, Toste. colega Fernando, vamos reabrir as inscrições então, nós tínhamos encerrado, então vou incluir o colega João e o colega César Dormann e o colega Raquel, mas depois eu rogo que vamos adiante para poder, o próximo item, como eu disse, é bem importante também que trata da transparência. Colega Fernando, por favor, Diniz. Voltando a esse tema, eu acredito que a nossa sociedade tem uma enorme dificuldade em reconhecer o mérito e aceitar a crítica. Por quê? Porque nós sempre levamos isso para o lado individual. Então, quando a ideia de criar um prêmio é justamente para premiar um trabalho, uma forma de trabalhar, mostrar um exemplo para toda a comunidade. E isso, para mim, é valorização profissional, sim. Então, eu acho que o CAL não deve abrir mão de forma alguma disso, porque eu acho que isso pode não concorrer com a premiação do IAB e a premiação do IAB não é unanimidade em todo o país. O IAB Pernambuco fez a última premiação há quatro anos atrás, eu fiz parte do júri, mas ele passou 15 anos sem fazer essa premiação. Então, eu acho que não é um parâmetro para todo o Brasil. então, por isso, eu acho, voltando realmente à questão dos conselhos internacionais, eu acho que estudar esses conselhos, o que é que o EAE fez, o IBA, o Colégio de Arquitetos da Espanha, eu acho que eles devem, nós devemos sim estudar esses modelos, estudar essas práticas, e não nos atermos ao modelo antigo. Eu acho que nós não viemos aqui para repetir o nosso velho conselho, o conselho anterior. Então, eu acho que esse sim é um papel fundamental do CAL. Obrigado. Colega João, presidente João. Eu acho que tem que homenagear, porque o exemplo é de aqui de dezembro, que é dia do arquiteto, que é a Universidade de Oscar Neymar. Eu acho que todas as pessoas que fazem um serviço bem feito têm que ser homenageado, ainda por cima em vida. Obrigado, colega João. Colega César Doffman, na sequência, o colega Raquelson. De certa forma, eu estou sendo um pouco oportunista, porque não fui um dos que participaram do confessionário dessa manhã, as despedidas chorosas, que me emocionam também, e eu me recusei a participar do rito, deveria ter participado, me arrependo, mas essa é uma chance, através dessa discussão, porque vai ser a minha última fala nas plenárias do CAL. Eu não vou me ater ao motivo da discussão que é essa proposta vinda do C.A.L. No entanto, antes disso, tenho que dizer que, vindo do C.A.L. essa proposta, essa discussão que gerou em torno do que as entidades devem fazer, o que o CAL deve fazer, ela é inócuo, ela não tem sentido, porque no C.A.L. estão os presidentes das entidades, está o presidente do IAB no C.A.L. Nós não... Nós devemos louvar isso, porque esse é um problema concreto que nós estamos assistindo nesses três anos, essa dicotomia das pessoas achando que, não, isso é das entidades, isso é do CAL. O CAL veio para somar, e as pessoas que sempre trabalharam nas entidades, que têm consciência plena do que é, quais são os problemas da nossa profissão, sabem perfeitamente disso. O CAL não só veio somar, ele veio a somar muito, porque nós temos recursos, nós temos infraestrutura, as entidades sabem disso. As relações não são sempre pacíficas, nós tivemos, vamos continuar tendo dificuldades, mas, quando acontece, como agora, um certo congraçamento inicial para lançar um prêmio, nós temos que aplaudir. Mas eu disse que não ia falar do prêmio. O que me preocupa, e isso me deixa triste na minha última fala, é de que nessa discussão, por trás dessa discussão, está a ideologia do que seja um conselho, do que seja o nosso conselho. Nós levamos mais de 50 anos discutindo e tentando sair do antigo conselho para fundar outra coisa, nem próxima daquilo que era o nosso antigo conselho, a não ser naquelas coisas obrigatórias pela lei. E quando se fala que não devemos estudar os outros conselhos, eu que tive o prazer de participar e coordenar uma das mesas do nosso encontro internacional e que vieram os presidentes dos conselhos das nações mais importantes desse mundo, eu fico estarrecido. Porque são conselhos como o nosso, encarregados de regular e fiscalizar a profissão, e, no entanto, eles têm bibliotecas, eles dão prêmios, isso aí torna o conselho forte, torna o conselho presente na sociedade. Esses dois modelos, o burocrático, que só pega a lei, isso está na lei e é isso que nós temos que fazer, sinto muito. Se era para ter fundado esse conselho, perdi três anos da minha vida. Não é esse conselho que eu quero. Não quero esse conselho burocrático, eu quero um conselho forte. E vou terminar dizendo o seguinte, quem não conhece a OAB, quem não vê o trabalho da OAB, só pode ser surdo, cego, mudo, não ter todos os sentidos. Quero lembrar que a OAB, na época da ditadura, se posicionava politicamente. Imagine, se nós vamos discutir aqui que o CAL não possa fazer uma premiação, se alguém levantar a mão aqui e disser que o CAL tem que tomar uma posição política. Cai a casa. infelizmente, eu acho que nós temos que repensar as pessoas que estão ainda com essa visão burocrática de conselho, pediria, encarecidamente, que repensassem essa posição. De qualquer maneira, eu agradeço, me despeço e fiz aqui no CAL um grupo muito grande de amigos que tenho certeza vão ser para o resto da vida. Muito obrigado. Colegas, queria parabenizar a fala do conselheiro Dófilo e dizer que faça minhas suas palavras é um jargão para o demais já desgastar, mas não tinha outra forma de falar se não lixo para ele. Realmente foi nesse sentido que eu queria fazer minha intervenção. Meu Deus, meu Deus, fiquei aqui me perguntando e me refletindo. Dói ouvir, de fato, essa história de que o CAL tem a função apenas de fiscalizar. Porque, enquanto nós abdicamos de dar premiação para o trabalho de graduação para o arquiteto jovem, o morto, o vivo, o do Napoleão, as associações de lojistas estão dando premiação para os arquitetos. No meu estado acontece isso. E aí? Quem é que tem o direito e a obrigação e o dever e a responsabilidade social? A responsabilidade dentro da sociedade de mostrar as boas práticas, de mostrar o que é a verdadeira arquitetura. Somos nós. Somos nós. desistir de fazer essa premiação, eu acho que é entregar os pontos, na verdade. É deixar de aproveitar o potencial que nós temos e renegarmos aquilo pelo que estamos lutando, que é resgatar a arquitetura, valorizar a arquitetura, valorizar o arquiteto. Eu acho que sim, devemos sim fazer uma premiação assim, viu, Aroldo? Junto com as entidades? Sim, junto com as entidades. É importantíssimo isso. As estudantes da arquitetura que estão se formando agora no estado de Rio Grande do Norte estão batendo a porta do conselho porque querem receber a carteira já no ato da formatura. É importante para eles ter essa carteira. Por quê? Porque tem um simbolismo a carteira do caldo. pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ser mais... Agora, o que eu falo também, seguindo a fala de Dofman, Aroldo, eu queria também um tempinho depois para fazer também minhas últimas palavras vinha desse plenário. Um último item de comunicações, né? Então vamos lá, vamos lá. Vamos, se é para continuar, vamos continuar. Colega Tito, presidente Tito, na sequência, colega Napoleão. Bom, a gente passou recentemente por uma experiência da eleição e eu acho que talvez alguns se surpreenderam como a realidade do... Todo esse trabalho que foi feito e está sendo feito no CAL nem sempre é tão visível. E há uma grande dificuldade de construir relacionamento, fiscalizar também é construir relacionamento. Quando a gente faz uma premiação e reconhece o trabalho de um colega, eu acho que esse reconhecimento pessoal ele é o menos importante. O mais importante é o fato de se criar uma referência para quem vem atrás. Eu ouvi hoje, se eu não me engano, que temos uma escola a cada semana e meia. Então imagina quantos jovens arquitetos estão se formando, nós temos aí mais de 100 mil arquitetos, sem referência, ou pior, com a referência dada pelo prêmio de consumo, de venda, etc. Nós precisamos criar os nossos novos heróis, eles precisam ter essas referências. O que é uma boa arquitetura, como se faz uma boa arquitetura, para quem se destina a essa boa arquitetura, o que é uma postura ética. A gente pode escrever laudos e laudos, mas a visibilidade de um bom trabalho, de uma boa atitude e essa referência, ela é muito mais eficiente na construção desse relacionamento. Então, nesse sentido, acho que todo prêmio, que ainda era que o CAL, o IAB, o Sindicato, todo mundo construísse seus prêmios, cada um com seus critérios. Não é possível que não tenhamos capacidade de produzir bons profissionais para atender todos esses prêmios. Nós somos de mais de 100 mil no Brasil inteiro. Se isso não for suficiente, aí é a situação muito pior do que nós imaginamos. Que venham os prêmios. Obrigado, Tito. Colega Napoleão, na sequência, colega Joel. Eu acho que essa discussão, como eu falei da outra vez, é interessante porque leva também, ampliou o debate sobre as atribuições e competências do Conselho. agora é preciso também, quer dizer, eu posso estar completamente enganado e possivelmente estarei. E se tiver, eu posso mudar de posição de acordo com os argumentos que foram colocados aqui de forma razoável. Agora, não precisa, em um debate como esse, se extrapolar a discussão para se trabalhar em termos de manifestações, digamos assim, que eu diria que chegam no campo da até calção. Por quê? Porque essa questão de dizer que alguém tem mentalidade burocrática porque pensa diferente a imagem do Conselho, paciência. Vamos aqui, vamos ter que respeitar aqui a opinião de todos que estão colocados aqui. Quer dizer, eu não li esse edital de forma aprofundada. O que nós colocamos aqui foram mais dúvidas do que certezas e eu acho que as certezas estão colocadas aqui de maneira muito precipitadas. Quer dizer, a certeza num caso como esse pode significar também se houver a unanimidade de uma certeza e cometemos um grande erro, será um grande erro coletivo, e as pessoas se inibirão de ser contra a certeza porque a certeza é da maioria e quem ficar contra pode ser taxado ou ser discriminado. Então é preciso que haja uma certa liberdade e uma certa leveza em relação à compreensão. Quer dizer, quando se coloca o que se entende que é o conselho, não é? Não significa dizer que isso é uma mentalidade de pessoas que querem estabelecer uma burocracia. Eu acho que não é o espírito, não é a natureza e eu posso testemunhar nesses três anos que esses conselheiros do CalBR, inclusive também os conselheiros dos estados que eu convivi, nenhum deles buscava assim estabelecer um sistema de carimbação ou algo do gênero. Então não se trata disso, se trata de discutir a natureza, a pertinência de uma iniciativa muito séria. Essa iniciativa que veio do CEAL, quer dizer, que aliás, de certa maneira foi uma surpresa, porque é nossa última plenária, ela é uma iniciativa que exige um exame, uma discussão. Por exemplo, eu entendi aí que o julgamento seria através de uma votação, quer dizer, na verdade, o que eu entendo é que qualquer comenda, qualquer homenagem, qualquer consideração feita pelo CalBR terá que ser aprovada pelo plenário do CalBR. Há exemplos disso? Tá bom. Ah, não podemos citar outro conselho? Bom, também não vêm do inferno. É uma instituição histórica que tem as suas tradições e que tem as suas comendas. Tem um mérito lá no confé, não é? Isso tudo é votado no penado do confé. E assim que é, porque é assim que é a natureza dessa estrutura. Então, assim, vamos, tudo bem, é uma despedida, não é muito bem, mas vamos ter cuidado para também não cercearmos e inibirmos as pessoas de ter opinião a quais elas acreditam, mesmo que sejam minoria, mesmo que elas estejam erradas. Eu não tenho certeza do que eu afirmo. É o que eu penso, com base no que eu imagino, com base no que eu formulo, com base no que eu vou atrás de ler. Eu não preciso imitar também os grandes exemplos, os grandes países, porque não existe país, nação grande no mundo, maior do que qualquer nação. Nem Brasil, nem Bolívia, nem América, é a grande nação do mundo. Por aí também não vai. Por aí nós vamos assumir uma postura, que eu diria, de inferioridade, uma postura de colonizados. Então não é assim. Nós temos que formular os nossos instrumentos com base no que a gente acredita e que poderemos acertar ou não. Mas vamos ter que pensar por nós mesmos. Podemos continuar? Vamos lá. Colega, presidente Joel. Bom, eu só queria colocar da seguinte maneira. Eu acredito que é possível se criar uma forma como essa de distinguir trabalhos que possam ser relevantes a partir de uma instância como o colegiado de entidades e o CAL por trás, que fosse uma ferramenta efetiva para cumprir mais um papel que eu acho que o CAL também tem, que é de valorização do exercício da profissão. Eu não sei se seria essa exatamente a formatação. Até eu acho que deveria ser uma formatação muito mais limitada. Talvez, não esse mundaréu de distinções, talvez uma ou duas distinções que realmente pudesse ter um valor diferenciado das outras que são conferidas pelos IABs, pela, enfim, as BEIA, etc., etc. Então, eu acho que o excesso também de distinções enfraquece o significado. Então, a minha eventual contribuição nesse aspecto seria essa, uma reflexão para diminuir esse número de distinções, estabelecer realmente um valor excepcional para essa contribuição mesmo que o CAL daria para a valorização do exercício, até para a sociedade mesmo. Obrigado, Joel. Bom, Letícia, já que reabriram as inscrições, eu pus um H aqui no final para fazer um comentário rápido também. Eu acho que eu penso, quer dizer, de todo o tempo que eu tenho atuado nessa atividade gremial e tudo, acompanhando tantas situações complexas que nós passamos e tudo, eu penso o seguinte, o ato de premiar é um ato de generosidade e de coragem. Reconhecer um par vivo, especialmente vivo, é um ato de generosidade e de coragem importante na medida em que se criam referências, mais do que alisar o ego de um colega, é criar referência para os jovens arquitetos, para os estudantes, enfim. Eu me lembro muito de um diálogo que eu tive com o Lele, quando ele foi indicado para o colar do IAB, que ele falou assim, ah, mas é chato isso, não leva o jeito para isso, eu chamei a atenção dele que aquilo mais importante do que para ele era para os colegas, para os jovens arquitetos, para os arquitetos em geral. Então, é claro que é um reconhecimento a um trabalho que referencia a profissão e, referenciando a profissão, está contribuindo para a qualificação da profissão. Então, faço esse comentário sem entrar no mérito aqui da minha ação, que viu que entusiasmou, há uma discussão latente que pode contribuir muito para o enriquecimento disso e, quem sabe, chegarmos a algo muito positivo. de um lado temos as nossas entidades, que pelo menos três delas, das nossas mais próximas, tem suas premiações, IAD, Federação, Asbeia. De outro lado, temos o CAL, que está presente em todo o país, em todo o país, diferentemente das entidades. Então, ele poderá atingir mais, receber mais e tudo. e, quem sabe, chegar a um modelo que realmente seja bastante amplo, cobrando o país. Agora, eu gostei muito do comentário do colega Joel, que era o que eu vinha matutando aqui. Nós temos já algumas premiações semelhantes nas entidades, que vão se superpondo. Seria muito interessante se nós conseguíssemos chegar a uma premiação ou a algo que valorize a qualidade da prática profissional e tudo, que fosse nova, que fosse nova, que não se sobrepusesse e, principalmente, que tenha regularidade. Eu acho que o que, às vezes, prejudica um pouco o que nós já temos é a falta de regularidade. Às vezes, tem uma sequência regular, outras, às vezes, não tem. E essa regularidade é importante, até porque os nossos heróis, para usar a expressão do título aqui, eles vão morrendo. E premiar depois de morto, aí eu acho que é o contrário, é um ato de covardia. O reconhecimento num livro de honra e tal, tudo bem, perdemos a oportunidade, Jorge Wilhelm morreu, Sérgio Rodrigues e tantos outros que faleceram nesse triênio aqui, que nunca foram reconhecidos pelos colegas. Então, a regularidade é importante também. agora seria muito interessante, vamos dizer, somando todas essas contribuições que aqui apareceram, se nós conseguíssemos surgir com algo que fosse inovador e não entrasse em competição com as outras premiações que já existem. Colega Letícia, pois não? E eu percebi que tratava-se de duas coisas, na verdade, uma intenção é fazer a premiação com critérios, às vezes até com inscrição de indicações, um pouco o CREA faz isso também lá em Goiás. Outra coisa que parece que é a intenção maior nossa, a tua, pelo menos, que eu estou ouvindo a tua fala, são homenagens que podem ser normatizados também com critérios, diplomas, placas, homenagens. Então, são duas coisas, premiação e homenagens. Obrigado. Bom, colega Letícia, para encerrar esse ponto de pauta, aliás, esse capítulo desse ponto de pauta. Ok. Presidente, ontem eu falei em tristeza, e hoje eu quero falar em alegria, porque esse debate, eu acho que ele foi muito enriquecedor. Eu acho que foi um momento de reflexão, no exato, momento também em que alguns dos nossos conselheiros estão nos deixando, mas nos deixando alguns legados muito importantes. E nisso eu destaco a fala do nosso colega Dorfman, que foi, para mim, bastante sensível. com relação à questão de ser competência ou não do CalBR, eu acho que é um assunto que merece realmente reflexão. Nós nos baseamos no artigo 24, no artigo 28 da nossa lei, que fala no aperfeiçoamento do exercício da atividade e na valorização da arquitetura e do urbanismo, e achamos que isso seria suficiente como um ponto de partida para essa proposta. Mas essa proposta não nasceu no Cial. Eu acho que isso é importante a gente recuperar essa memória. Nasceu de uma reunião plenária do Cal, do CalBR, em que estávamos comentando as perdas que nós tivemos esse ano, de 2014, de alguns nomes muito importantes, e que as homenagens póstumas, elas perdiam em muito do seu valor quando elas poderiam ter sido realizadas em vida. Então, por isso surgiu essa ideia, nós encampamos isso e nos debruçamos para estudar uma proposta que ainda é imperfeita, não passou pela comissão, certamente passando pela comissão específica, ela teria muito mais qualidade do que foi apresentada aqui, inclusive com erro de digitização, desculpe, mas eu acho que a ideia era ter um ponto de partida para a discussão, e eu acho que esse objetivo foi alcançado na medida em que nós debatemos, no mínimo, a importância das homenagens, das premiações e o papel do CalBR nesse contexto. Respondendo a perguntas específicas, especificamente da Cláudia, Cláudia, não foi votado no colegiado, esse texto foi construído sob uma base apresentada pela FNA, esse tema esteve em pauta em duas reuniões do colegiado e está na terceira reunião da próxima semana, está prevista em pauta também, então não é de desconhecimento da presidência do IAB, e é um texto que foi construído a dez mãos, a princípio, a dez mãos, ou mais até porque estavam presentes outros componentes do CEL, não só os presidentes das entidades. Então, por isso também eu tenho bastante, não vou dizer orgulho, mas um sentimento muito forte em relação a esse texto porque ele é um texto de construção coletiva das entidades. Se vai permanecer assim, eu acho que tem várias questões, várias contribuições, eu gostaria, inclusive, de pessoalmente agradecer aqui todas as contribuições que foram feitas, a gente nota várias imperfeições, várias questões que podem ser melhoradas. Então, não é que a gente queira que seja exatamente assim, a gente reconhece que tem defeitos e que falhas e que devem ser corrigidas. Mas o que deve prevalecer é essa ideia e de quem vai ser o patrocinador, eu acho que passa a ser até uma questão menor, mas a ser discutida pelo próprio CAL. Então, eu novamente agradeço a todas as contribuições e nós continuamos à disposição para melhorar essa proposta. Obrigado, colega Letícia e os colegas conselheiros e presidentes que participaram dessa discussão. Bom, como eu disse, nós teremos aí um café de confraternização na sequência, mas peço um pouco de paciência a mais dos colegas para ouvirmos aqui o último ponto de pauta, que é apenas também leitura, não é votação, não é uma última deliberação desse conselho, não, é apenas algo para ser refletido, para voltar ao plenário futuramente, que é a leitura da proposta de um projeto do portal da transparência educal, que tem por origem a comissão de planejamento de finanças. O colega Laércio me informou que é bastante breve a informação e depois vai ficar à disposição dos colegas presidentes e conselheiros. Eu passo a palavra então ao colega Laércio, relator da matéria. Obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria aqui só de colocar uma que me fizeram um comentário há uns tempos atrás do tal do trilema, porque agora eu estou num trilema, porque de apresentar essa discussão da comissão, de termos já em mente esse café reforçado e a minha viagem, a minha viagem de volta que está programada aqui então, que está aí já aí pela frente e tal. Mas eu, sem muita delonga, a gente já passaria já a leitura desse portal da transparência, porque na realidade o trabalho como um todo, a gente partiu de algumas informações iniciais da auditoria do CalBR, que nos levou para a comissão de planejamento e finanças alguns levantamentos que fizeram e a partir daí, nesse segundo semestre, a partir já de setembro, começamos uma discussão interna na comissão e chamamos também para fazer essa discussão e para trazer a vocês aqui um primeiro esboço do que a gente pensa, também a comissão de organização e administração, a COA. Então, você veja bem, nós estamos numa fase que nós fizemos essa discussão, não falta um pedaço acho que importante disso, que vai nos delimitar os caminhos que a gente vai adotar pela frente, a estratégia de implantação desse portal da transparência do CAL, que é a questão dos custos, e isso a gente brevemente teremos de posse desses custos e a partir daí a gente montaria uma estratégia de implantação. Então, ele ainda é bastante conceitual, não é bastante, ele é conceitual e eu gostaria da atenção dos senhores para essa breve apresentação nossa. Na primeira parte eu apresentarei alguns slides e na segunda parte que nos tem assessorado também todo o CAL, o CAL BR, as suas mais diversas gerências, inclusive o CSC, a financeira, a auditoria, mesmo também o planejamento, a assessoria de planejamento, que nos ajudou a fazer essa discussão que eu trago à reflexão de todos os presidentes e conselheiros. Então, a gente começa nesse primeiro slide sobre uma definição genérica da lei de acesso à informação que os procedimentos previstos na lei 12.527 de 2011, a lei de acesso à informação, noteiam-se em diretrizes como a observância da publicidade como preceito geral na divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitação, isso é importante, no fomento da cultura de transparência na administração pública e no desenvolvimento de controle social da administração pública. São elencadas as informações legalmente previstas como de divulgação obrigatória. Próximo, por favor. é só um lembrete de que essa questão da lei de acesso à informação, mais de 90 países possuem ações semelhantes a essa que existe no Brasil e que é essa que a gente está fazendo a discussão, trazendo essa discussão para dentro do campo. Então, todas as informações não sigilosas, não obtidas diretamente no site, podem ser solicitadas formalmente e devem ser respondidas em até 20 dias, provocados por mais 10. mesmo que aquelas informações que não estejam não estejam diretamente no site, elas podem ser solicitadas e nós temos que responder. O próximo, por favor. Aqui a gente tem um levantamento que fez a nossa auditoria que fez agora até meados de novembro, consultando todos os sites desde o CalBR e todos os sites dos CalUFs. E a gente tem ali várias várias especificações do que se encontra no local. Desde aqueles que vocês podem ver lá que são o izinho, que é em amarelo, são aquelas que são obrigatórias de lei. Nós temos ali uma coluna a CGU que é uma recomendação que a Controladoria Geral da União faz. Ela não está na lei, mas ela faz uma recomendação que estejam informados dessas questões. E a outra com um sinalzinho mais seriam aquelas informações que nós, CalBR, determinamos que fossem disponibilizadas no sistema, nos sites dos CalUFs e também do site do CalBR. Então nós temos aqui uma situação geral, depois, ao invés de a gente ficar discutindo estado por estado, tem um próximo quadro que vai passar na frente, que é um quadro resumo do que essas questões, de como essas necessidades de transparência, essa postura de transparência do Cal, do Cal, como fala Cal, quando falo Cal, é CalUF, CalBR, aonde nós temos lá nos sites, pesquisa nos sites. Então, das perguntas frequentes, todos os CalUF possuem essa informação no seu site. Já leis e decretos, 96%. Eu só vou ler a coluna da esquerda só para dar uma dimensão do que se trata nessas questões. Então, das questões institucionais, 96% trazem, dizem, estão diretamente nos sites. Eu só pediria atenção para vocês, que depois, na sequência, nós temos as três colunas, onde consta do site, não consta do site, e de difícil localização no site. Então, só para vocês terem uma noção. Das licitações que o Cal faz, promove, 82% são atendidas nos sites dos Cal. Resoluções do CalBR, 75%. Regimento, 64% deles disponibilizam nos seus sites. portaria, 50%, prestação de contas, 46%, deliberações, 42%, disponibilizam nos sites. Relatório da auditoria, 39% disponibilizam nos seus sites. Registro de despesas. Desculpa, não sei se está escutando bem. Alô? Está ok. Então, com relação ao relatório da auditoria, 39%. Registro de despesas e transferências, isso não existe registro. Aí, eu, a gente, eu não sei qual, o que vem a seguir. Pode passar? É. Então, a partir daqui, já começa, a partir desse levantamento, inclusive, eu acho que todos os presidentes aqui presentes devem estar lembrados que a gente, por solicitação da Comissão de Planejamento de Finanças, encaminhamos ao presidente para reenviar um ofício a todos os KUF, já, ali, a setembro, outubro, para realmente atender, mandou esse levantamento e mandamos um ofício para que os KUF pudessem disponibilizar essas informações. E, a partir daqui, começa realmente o projeto daquilo que a gente pensou para trazer para vocês, para a reflexão dessa plenária. Eu pediria, inclusive, a ajuda do Renato Mello, que é da gerência financeira, que nos auxiliou bastante nessa tarefa, que ele passasse daqui porque é uma questão muito mais, questão técnica, eu gostaria que nos auxiliasse nessa apresentação. Por favor, Renato. Boa tarde, senhores conselheiros. Então, dando sequência na apresentação, conselheiros e presidentes, evidentemente, dando sequência na apresentação, só para que todos entendam como que esse portal se estruturaria, a gente, claramente, a gente tem os principais processos que envolvem todas as áreas administrativas e financeiras. Então, rapidamente, a gente tem o processo de despesa que se inicia no planejamento, orçamento, empenho, liquidação e pagamento, de maneira bem simplista mesmo, só para que todos entendam aonde queremos chegar, a gente tem um processo de compras, contratos, licitações e convênios, nós temos gestão patrimonial e de almoxarifado e gestão de passagens e diárias. O que isso quer dizer? Que hoje nós já temos ferramentas de gestão que já atendem toda a informatização desses processos, ou seja, o Sisconde.net, a partir da fase de orçamento ele já faz todo esse controle. Nós temos o sistema de compras, contratos, licitações também, que faz a gestão de compras, contratos, licitações e convênios. Nós temos sistemas de patrimônio, almoxarifado e passagens e diárias. Todos esses sistemas já disponíveis a todos os CAUS UF, eles se interagem com o Sisconde.net e enviam informações para o módulo que a gente chama de gestão TCU, que envia a prestação de contas para o Tribunal de Contas da União. Então, frente a esse cenário, ou seja, nós já temos condições, sistemas que já têm todas as informações eletrônicas, é claro que o nosso grande desafio é que todos nós consigamos utilizar esses sistemas. Alguns CAUFs ainda não estão utilizando todos os sistemas e esse é o desafio. Mas, enfim, esses sistemas já existem. E aí, todos esses sistemas já estão disponibilizados pelo centro de serviço compartilhado, da empresa Implanta. E aí, qual seria, então, a concepção desse portal de transparência? Se já tenhamos todos os sistemas web, online, a gente integraria todos esses sistemas em um portal definido para que a sociedade então pudesse consultar esse portal e obter diretamente, através de dados primários, isso é muito importante salientar, as informações que nós temos hoje. Então, a ideia é uma proposta até bastante inovadora que a própria sociedade possa consultar as informações que, muitas vezes, nós, funcionários e gestores, temos acesso. Então, a gente parametrizaria quais seriam essas informações e passariam para esse portal da transparência. Então, quais seriam as premissas desse portal? Informações não consolidadas, ou seja, sempre informações por CAUF, nunca o somatório de todos os CAUs, porque a ideia é informar exatamente as informações de cada unidade federativa, relatórios de consultas pré-definidos, ou seja, já simplificaria a consulta para o profissional para relatórios mais simplificados. O responsável pela obtenção, ou seja, o profissional ou qualquer ente da sociedade, ele parametrizaria esse relatório da forma que ele gostaria, se ele quer sair por período de data, por fornecedor ou por responsável, seja o que ele deseja. O desenvolvimento seria, teriam dois painéis, painéis, ou seja, um painel do CAUF que ele parametrizaria, ou seja, quais as informações ele já se sente seguro, ele já tem condições de disponibilizar para toda a sociedade, então, isso, ele parametrizaria, ele escolheria quais são as informações que ele já teria condições de disponibilizar, e uma consulta do Brasil inteiro para fazer uma análise comparativa de como que está a transparência de todos os CAUF e CAUBR. Estatísticas de uso e, só se alentando, que essas informações iriam para esse portal após o fechamento contábil, então, cada responsável das áreas financeiras, ele fecharia o procedimento contábil, daria um comando no sistema para que, após o período de análise e checagem do fechamento contábil, essas informações pudessem ser disponibilizadas na web. E aí, a gente garantiria disponibilidade, integridade, autenticidade e primariedade nas informações, que é o que, muitas vezes, está registrado no portal da transparência que a CGU recomenda e que, inclusive, está na rede de acesso à informação. Então, exigências da lei de acesso à informação, vou passar rápido para não tornar cansativa a apresentação, mas a gente, agora colocando os itens específicos da lei, então, a parte institucional, competência, estrutura organizacional, endereços e horários de atendimento, toda a parte de despesas e receitas, e aí que é o grande avanço, porque hoje a gente não tem os registros individualizados para consulta, apenas os valores macros através de tabelas, e aí, com o portal da transparência, o profissional poderia acessar informações de pagamentos de um fornecedor específico ou de um funcionário específico ou até de um conselheiro ou de algum conselheiro ou presidente específico. Esse é o potencial do portal da transparência, do projeto, é claro que a parametrização e a definição de quais informações serão disponibilizadas serão de decisão aqui do plenário e das decisões dos fóruns competentes. Então, receitas e despesas, registro de qualquer repasse ou transferência de recursos, licitações e contrato, formações e procedimentos licitatórios, editais e resultados, informações sobre contratos celebrados, ações e programas de planejamento, dados para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras e perguntas frequentes. Só alguns alertas. Esses que estão com um sinal de exclamação, como a parte institucional, a parte de editais e resultados, a parte de planejamento e a parte de perguntas frequentes, esse, o portal faria uma integração com os sites, um link. Por quê? Porque muitas dessas informações não estão no nosso sistema, estão em documentos que já estão nos sites de cada KUF ou até em documentos que são feitos pelas instâncias competentes. Por exemplo, no caso do planejamento, a gente ainda não tem um sistema de planejamento, então seriam as informações que hoje nós temos da execução do planejamento de todo o Brasil. Então, por fim, a gente já foi parametrizado todos os relatórios de cada um dos sistemas. Então, o sistema de contabilidade, ele disponibilizaria automaticamente comparativo da receita, da despesa, balanço patrimonial, demonstrativos de empenho e pagamentos em relação de pagamentos. Então, qual que é o potencial do projeto? É disponibilizar todas essas informações, o izinho é o que a lei já nos obriga e o maizinho é uma sugestão nossa que também nós colocássemos como transparência, embora a lei não exija diretamente, mas a gente tem a convicção que são informações de grande interesse do público externo e da sociedade. A parte de patrimônio, então, toda a relação patrimonial de itens de patrimônio de cada unidade, a lei também não exige, mas o sistema ser concebido para que também tenha esse potencial, compras, contratos, licitações, também ter todas essas informações, isso é uma exigência legal, o sistema de passagens e diárias, que ele disponibilize todos os relatórios de despesas por viajante, os controles sintéticos de passagens gastos também por beneficiário, por viajante, e, inclusive, a prestação de contas de cada um desses viajantes de acordo com a norma de cada KUF. Todas essas, as duas primeiras são exigidas pela lei de acesso à informação, já a terceira, não. A prestação de contas não é exigida, mas a gente acha que seria interessante. E, por fim, o módulo de gestão TCU, um relatório completo da prestação de contas inteira de cada KUF, que já está disponibilizado no site do TCU, a ideia é que fique no site de cada KUF. E, por fim, a lista de nomes de cargos de todos os salários dos funcionários dos KUFs e KUBR. Então, isso seria inserido no sistema, já que a gente também não tem um sistema pessoal pela empresa. Então, a parte de almoxarifado, a proposta é que não seja inserida, porque não tem grande relevância. Então, essa é a estrutura do projeto e a sugestão que foi discutida pela Comissão de Planejamento de Finanças e também pela COA. Então, essa é a sugestão do projeto e aí estamos à disposição para qualquer dúvida do disciplinário. Obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado, Laércio. Eu acho que está melhor quem comenda, está muito bom. Eu acho que é algo a ser discutido, inclusive, com os colegas presidentes e para ver se podemos fazer essa implantação imediata até para que nós ganhemos mais tempo nas nossas reuniões, não percamos tanto tempo, às vezes, com certas dúvidas que surgem. E, no caso do CalBrasil, a maior parte dessas informações já está lá. Só tem um item que nós não temos ainda, mas que, certamente, acho que ainda, antes de terminar esse ano, nós vamos poder colocar lá. ontem mesmo nós tivemos uma discussão aqui que eu acho que esse portal da transparência já responde bem, caso ele já tivesse mais conhecido dos colegas, algum tempo que nós perdemos ontem não teríamos perdido. Então, os colegas estão de parabéns aqui. Vamos abrir aqui a discussão no plenário. Nós já temos também aquela informação que foi solicitada, o doutor Medeiro já tem pronta. Pela ordem aqui de inscrição, o colega presidente Alberto, na sequência, o colega presidente Cristina. Eu quero cumprimentar o trabalho da comissão, acho que isso vai ser um avanço importante na nossa relação com a sociedade. e queria já pedir, presidente Arudo, que essa apresentação ficasse já disponível, porque várias ações ali a gente tem condições também de ir implementando e complementando essas informações. Queria só chamar a atenção da comissão para tratar o assunto das questões que a sociedade cobra bastante dos conselhos, que é o conjunto de informações a respeito de processos e penalidades principalmente éticas. essa é uma demanda que aqui em Brasília a gente encontra muito quando a gente visita e promove ações junto a condomínios ou a órgãos públicos, é o andamento desse processo. E o andamento desse processo, embora deva ser franqueado as informações, eles requerem alguns cuidados no sentido de que as informações de penalidades, por exemplo, sejam talvez fornecidas somente após o trânsito em julgado, já que etapas como, por exemplo, a mesma deliberação de um plenário a respeito de um processo ético, ainda é passível de recurso a uma instância, a outra instância, então, mais contribua no sentido de que a comissão examine de que maneira seria positiva a gente informar para a sociedade a respeito das deliberações que tratam de processos éticos, de forma também a preservar o trânsito em julgado dessas decisões. Mas, de qualquer maneira, parabéns pelo trabalho. Obrigado, colega Alberto. Presidente Cristina. Bom, eu queria parabenizar o conselheiro Laércio a proposta do portal da transparência, solicitar que seja encaminhado aos causos UF, esse material que foi aqui apresentado. Eu queria fazer um registro de que, por ser uma lei, é obrigação de cada autarquia federal. Eu acho que, em alguma plenária ampliada, no início desse ano, alguém tratou dessa temática. Chegando lá o nosso Estado, a gente teve o cuidado de verificar o que é que se encontrava publicado no site do CAUPB. fizemos uma reunião da presidência com a nossa assessoria jurídica, com a gerência geral e com a coordenadora da Comissão de Organização e Administração do CAUPB, a conselheira Carmen Tienete. Eu quero registrar o meu agradecimento a essas três pessoas e aos membros também dessa comissão, até porque, antes de se iniciar o processo eleitoral recém-vivido por nós, nós tivemos o cuidado de deixar toda essa sorte de documentação e de demonstrativos de receitas e despesas devidamente publicadas. até para que os colegas que porventura tivessem interesse em se candidatar, tivessem noção também do que é que significa fazer parte da gestão desses recursos públicos de uma autarquia federal. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E alguns colegas, eu percebo que ainda têm dúvidas com relação a serem ordenadores de despesa na figura dos presidentes e vice-presidentes que ocupam em exercício essa função e que é de uma responsabilidade enorme. Então, na medida em que nós fazemos uma gestão desses recursos públicos, eles devem, sim, atender à lei, devem estar devidamente publicados e, a qualquer tempo, serem feitos esclarecimentos que, porventura, se façam necessários, seja de um órgão competente ou, na forma do que diz, há uma normatização que há do próprio CalBR, se encaminhar ou se responder essa pergunta a qualquer pessoa. então, eu quero dizer que apenas um item realmente, acompanhando o CalBR, presidente Arô, do Cal da Paraíba não atende, que é a parte de despesas e transferência e que, desde já, já fica aqui registrado em ata que, antes do termo desse mandato, toda essa informação estará devidamente publicada no site do CalPB. Eu quero parabenizar mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado, colega Cristina. e colega Presidente Cláudio. Fazer um depoimento em relação ao tema do Portal da Transparência, mas, mais especificamente, numa atuação do Cal Mato Grosso, junto com uma rede que se chama Rede de Controle, que tem em todos os estados, e eu não sei se o Cal, os Cal Zuefes têm feito esse tipo de aproximação, mas, lá no Cal Mato Grosso, essa rede de controle ela é composta pelos órgãos de controle, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Federal, CGU, ATCU, e tem sido um espaço de relacionamento que eu achei o mais rico dessa minha gestão, porque o objetivo deles é o combate da rede de controle, em alguns lugares chama-se foco essa entidade, é o combate à corrupção, e uma das bandeiras no ano passado foi a questão da lei de acesso à informação do portal de transparência dos sites, quer dizer, apesar de o TCU ser a entidade que mais cobra a gente, os órgãos de controle estão fazendo uma diferenciação das entidades, dos organismos, das autarquias, em função dessa conformidade em relação ao acesso à informação nos sites corporativos dessas entidades. entidades. Nesse ano, nós fizemos, eu fiz parte de um, eu fiquei como coordenador do GT de políticas públicas. Então, na rede de controle, a questão do RDC foi um tema que foi muito discutido, eu acho que é um canal importante para a gente disseminar a modalidade de concurso, porque eles estão sensíveis a essa questão, a gente participou na questão do controle social, nos conselhos de desenvolvimento urbano, metropolitana, metropolitano, e eu acho que os operadores de direito, eles são um parceiro fantástico para a gente poder impor a questão do urbanismo, do cumprimento dos municípios, do Estado, aos planos diretores, à lei de desocupação do solo. Então, eu acho que, e nós temos uma informação que é um campo de conhecimento que eles não têm, eles querem abraçar e fazer a questão do combate à corrupção no nível da gestão das cidades, das políticas públicas, das políticas de planejamento, eles têm esse entendimento que só através do planejamento é possível o controle social e o planejamento urbano, eu acho que é, então eu me senti muito à vontade, o CREA também tem assento nesse conselho, mas a repercussão da nossa atuação, do nosso conhecimento em relação às políticas públicas, ela foi muito reconhecida, eu acho que nesse espaço, rede de controle e foco, que é a mesma entidade, eu acho que é um campo bacana para a gente fazer um relacionamento, em termos desse relacionamento, a gente fez termos de cooperação com o Ministério Público Estadual, então é uma coisa que está rendendo frutos legais para o Estado. Obrigado, Claudio. Bom, eu devolvo para o Laércio para as considerações finais aí, e na sequência vamos para o último item da pauta. colega Laércio. Presidente, então, o tempo urso, mas primeiramente gostaria de agradecer as palavras do presidente Alberto, presidente Cristina, presidente Cláudio, no sentido de apoio e fortalecimento dessa ideia do nosso portal da transparência. Uma das questões que a gente viu e discutiu, que fizemos uma comparação com outros conselhos, se a gente implantar esse projeto, nós, com certeza, seríamos assim de longe, mas muito de longe mesmo, um dos conselhos que realmente se adapta, se adequa à questão da transparência, porque a gente está indo além do que a lei exige. E esse é o passo. Eu só gostaria de lembrar, que eu acho que é um lema nosso do Calderer, de que nós viemos para ser um conselho diferente e melhor. E eu acho que com esse passo que demos no portal da transferência, da transparência, a gente estará praticando esse nosso lema que é ser diferente e ser melhor. Eu só gostaria de aproveitar e me despedir de todos os presentes, porque o meu voo já está quase saindo e eu peço licença então para poder me ausentar nesse momento da plenária. Obrigado, senhor presidente, obrigado, presidente, obrigado, colegas. Obrigado, Laércio, foi ótimo e vamos prosseguir. Muito obrigado. Bem, o último ponto de pauta são as comunicações, nós já estamos com a plenária esvaziada, mas é importante a informação do doutor Medeiros, como? Isso, comunicações, eu acho que era importante ter logo a comunicação do doutor Medeiros para constar em ata e depois divulgamos pelo site do Cal Brasil e enviamos para os cal estaduais todos. Por favor, doutor Medeiros. E na sequência o colega Raquel, que é a colega Cristina. Obrigado. Boa tarde, presidente, boa tarde, senhoras, senhores conselheiros e presidentes. Eu preparei um paperzinho só para esclarecimento. Diante de mão, já podemos afirmar para todos que não há nenhuma irregularidade nas nossas normas eleitorais quanto ao momento de inflamação, posse e assunção dos cargos no âmbito do Cal Brasil e dos Cal UF. O quadrinho nos mostra duas formas de atuação no serviço público. Concurso ou ato de designação para uma função de confiança ou uma eleição. Seguindo uma dessas etapas, nós temos um ato de provimento para quem se submeteu a um concurso ou para quem venha a ser designado para um cargo em comissão. Ou a etapa de diplomação para quem passa pela eleição. A terceira etapa é comum, é o ato de posse. Tanto para quem assume cargo público ou remunerado como para quem exerce um mandato como é o caso dos nossos conselheiros. E segue-se o momento do exercício da função. Que não há em princípio, quer dizer, salva essas exceções previstas expressamente em lei, não há a regra de que deva haver uma coincidência entre a posse e o momento do exercício da função. A Constituição estabelece que os designados ou os eleitos para os cargos do Poder Executivo, presidente, governadores, prefeitos, tomam posse no mesmo momento em que iniciam o exercício das suas funções. No mais, a Constituição não estabelece nenhuma regra que a posse deva coincidir com o exercício do cargo, com o início do exercício do cargo. Ao contrário, a Lei 8.112 que trata dos cargos na administração pública do regime jurídico único, estabelece que o servidor público aprovado em concurso público ou designado por um ato da administração para assumir um cargo de livre provimento, ele deve tomar posse depois do ato de nomeação e depois da posse ele deve iniciar o exercício do cargo num prazo de 15 dias. Então, o que a gente retira disso tudo é que o que vale é a regra específica que regula cada uma dessas funções, desses cargos. E, para nós, então, o que vale é o nosso regulamento. E o nosso regulamento estabelece o momento da eleição, que foi a de 5 de novembro, estabelece que... Não, o momento da eleição, que foi no dia 5 de novembro, estabelece o momento da diplomação, que é o período de 10 a 12 de dezembro, que ontem foi feita uma pequena alteração no calendário, estabelece que a posse dos conselheiros do Cal Brasil acontecerá no dia 15 de dezembro, e estabelece que a posse dos conselheiros dos estados e do Distrito Federal acontecerá em data ser marcada por cada um dos conselhos locais. Então, e a posse não se confunde com o início do mandato. O início do mandato está previsto na lei. Ele começa no dia 1º de janeiro do primeiro ano e encerra no dia 31 de dezembro do terceiro ano. Então, com o meu respeito à posição da assessoria jurídica do Cal São Paulo, não há nenhuma irregularidade nas normas, não há nenhum perigo de responsabilização dos conselheiros que venham a tomar posse no dia 15 ou no dia 20 de dezembro e iniciar o exercício das suas funções no dia 1º de janeiro. efetivamente não há nenhuma irregularidade e as nossas normas estão em plena harmonia com as regras de direito. Obrigado, doutor Medeiros. Bom, o material vai ser enviado para todos os estados e tudo e fica constante na ata dessa reunião também. Bom, vamos então às comunicações finais. O colega Raquel, o presidente Raquel, na sequência o colega Cristino. Poderia ter feito esse comunicado já no início da manhã, mas não fiz por duas razões. Primeiro, porque entendi que as pedidas nós fazemos no fim, não no começo. E, segundo, porque seria na verdade um comunicado, um relato da nossa última reunião de presidentes, do fórum de presidentes que aconteceu na cidade de Curitiba e como existia ainda uma pendência, um documento a ser ainda montado, não tinha essa informação em mãos, então eu tive de fato de deixar para fazer os dois comunicados nesse momento, na finalização. Então, em Curitiba, agora, foi uma reunião de extrema qualidade, no sentido de uma reflexão. não foi a última reunião do fórum de presidentes, então foi uma pauta muito rica nesse sentido de reflexões. E aí a conclusão que chegamos é que nós conseguimos alcançar aqueles objetivos da carta de Goiânia, de que hoje o presidente Oswaldo se referiu. Então ficamos, quer dizer, além de ser as cartas um grande produto que o fórum de presidentes ofereceu à arquitetura brasileira, na verdade, porque são reflexões profundas com relação à arquitetura, à cidade e ao nosso papel nesse palco, também deixamos também uma contribuição muito grande para o CalBR e os CalSweb, no sentido que demos também a contribuição na formatação do Fundo de Apoio, na formatação do Centro de Serviços Compartilhados. E também na fiscalização, nosso seminário foi um seminário muito exitoso, apesar das dificuldades de chegarmos até ele, de formatá-lo, mas foi um primeiro passo e eu quero vê-lo lá na frente encontrando-se com o planejamento estratégico do CalBR, que é importante, faz parte do nosso mapa estratégico e da nossa função maior. Então, assim, a reflexão foi esta e concluímos também com reflexão muito profunda com relação ao processo eleitoral que aconteceu recentemente. E esse documento que nós, na verdade, eu me referi no começo da fala, é um documento que os presidentes propõem, propõem uma contribuição muito maior com relação a esse processo. Para que, já nos trabalhos que você se referiu, presidente, no próximo ano, a comissão que será composta para ver essa questão do regimento eleitoral, essas contribuições, fruto das experiências dos presidentes que realmente ficaram lá na ponta, sofrendo e administrando de certa forma, apesar de não ser função do presidente fazê-lo, mas existiam as preocupações que essas contribuições sejam acatadas pelo CalBR no próximo ano para que a gente consiga dar uma qualidade no nosso processo eleitoral para ser, de fato, mais uma marca do CalBR, como tem sido, como foi, inclusive, elogiado o processo por muitas pessoas externas ao CalBR. Então é isso, o documento será entregue oportunamente para o presidente Garrodo, talvez dia 15, talvez nós tenhamos ele já em mãos, porque está sendo elaborado tanto ele quanto também a carta de Curitiba, com a última contribuição do fórum, e com relação ao fórum, espero que realmente no próximo ano quem ficar à frente dele tenha também a felicidade que tivemos o Alberto, o Osvaldo e eu de coordená-lo e de ter, assim, levar, na verdade, uma experiência profunda, uma experiência riquíssima, uma experiência de, digamos, de entendimento do que é a função, do que é a missão de ser presidente de um CalUF. Eu acho que entramos nessa, de certa forma, vendados, vendados, e aos poucos fomos tateando, 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 em conjunto com o CalBR, em conjunto com a equipe técnica do CalBR, com o presidente Garrodo, com os conselheiros federais. No primeiro momento, parecemos ser aquele patinho feio, ou então aquele filho rebelde que tem na família, sempre tem um filho na família que é meio rebelde, então parecemos nesse momento, mas depois as coisas foram se ajustando e fomos nos enquadrando, fomos sendo entendidos, e, na verdade, começamos a construir isso em conjunto. Então, acho que, não quero trazer nenhum louro para mim nesse último ano, mas acho que conseguimos, de fato, chegar ao final, num clima de trabalho muito harmonioso, num entendimento muito amigável e, assim, e consciente de que fizemos nossa missão. Então, para mim, o presidente Garrodo foi uma honra imensa, foi de uma felicidade imensa estar à frente desse fórum de presidência e também estar à frente do CalBR. Fiz o possível, fiz o que estava ao meu alcance, contei com a ajuda luxuosa do nosso conselheiro federal, Fernando Medeiros Costa, e, quando ausente, a nossa conselheira suplente, Josanita Dantas, dos meus conselheiros estaduais, da minha equipe técnica, e fizemos aquilo que nos foi possível, mas fizemos aquilo com muita paixão. Então, quero agradecer a todos, todos os conselheiros federais, todos os conselheiros estaduais, a equipe técnica do GalB, o presidente Haroldo, que eu esqueci, me desculpe, mas foram, de uma contribuição importantíssima para a construção deste momento que estamos passando agora. Então, assim, até logo, até mais, mas um dia eu volto. Obrigado. colega presidente Cristina. Presidente Haroldo, senhores conselheiros federais, meus colegas presidentes, eu quero deixar um registro, palavras de agradecimento por esse convívio, por esse convívio, nesse mandato pioneiro, fundador, de instalação, de fato, do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo em todo o país. dizer o quanto me honra ter convivido com todos ao longo desses quase três anos, o quanto me honrou e me distingue enquanto profissional, poder ter no meu currículo, ter sido a primeira presidente do CalPB eleita, nessa missão de pensar os rumos da nossa profissão no país, junto com todos vocês. Certamente, nós ficaremos para a história e elevamos o conceito de arquitetura e urbanismo a partir da própria vitória de fundação do nosso Conselho Uniprofissional e Uno numa gestão federativa, numa gestão solidária com os estados de todo o país numa instalação digna de prestação de serviço para a sociedade, prestação de serviço para os nossos profissionais e, sobretudo, para a nossa profissão. Eu quero agradecer a oportunidade do convívio nesta plenária ampliada, que eu reconheço, presidente Arudo, o formato inovador, e o ganho que a gente tem ao sentar ao lado do conselheiro federal, do nosso Estado eleito, para poder discutir questões que dizem respeito à instância executiva dos KUF, que tem um rebatimento direto no aperfeiçoamento das resoluções e dos normativos que esse KUBR, a instância legislativa, se debruça, a gente podendo dar a resposta de em que medida essas coisas funcionam bem ou podem funcionar melhor, a partir das atividades que nós desenvolvemos nos Estados, a fiscalização dessa prestação de serviço, que, com certeza, a partir do GT de fiscalização, que eu também tive a satisfação de integrar nesse último ano, o avanço que foi esse trabalho, e que tem muito a ganhar, sobretudo, no esclarecimento do que é que significa. e saber que a Resolução 51 está em vias de voltar a valer todo o território nacional, ainda não em última instância, mas numa instância já vitoriosa, saber que nós estamos no rumo certo. Nós sonhamos um sonho possível e um sonho promissor. Então, eu vejo com muito entusiasmo, eu acho que, na verdade, nós não estamos encerrando um momento de nossas vidas e para a nossa profissão. Nós, na verdade, demos um grande passo ao iniciar a fundação, a instalação de fato e de direito, a partir da publicação da lei e das nossas responsabilidades assumidas e discutidas abertamente com nossos pares e com a sociedade brasileira. Agradeço também à comissão gestora do Fundo de Apoio a esse plenário, primeiramente, de ter me eleito, uma das três presidentes que fez parte. Foi uma grande escola poder pensar o projeto do que seria uma célula base do núcleo do que a gente passou a chamar de cal básico e que a gente vê hoje que tem muito que avançar e que pode ser dentro dessa célula mínima e que a gente rejeitou essa nomenclatura de cal mínimo e tratou de usar de uma palavra que eu acho que seja mais generosa e mais condizente com o porte da contribuição que todos os estados têm dado para o cal como um todo. Saímos da condição de cal básico no cal da Paraíba, somos um cal mediano, talvez voltemos a ser um cal básico. Essa é uma questão menor. A questão maior, eu acredito, que é saber que nós temos condições sim de seguir essa caminhada de cabeça muito erguida e servir de exemplo inclusive para as outras profissões que ainda fazem parte do nosso pretérito conselho de que não só merecem, mas que têm plenas condições de ter o seu conselho próprio, não só para uma melhor fiscalização dos serviços prestados à sociedade, mas para o engrandecimento de cada uma dessas profissões que na verdade vem a somar como um todo. Então fica só um registro da minha imensa sorte de ter podido passar esses três anos na companhia de todos aqui e meu agradecimento também a todos os colaboradores e conselheiros do CalPB, meus companheiros de jornada e aos daqui do CalBR também que tanto nos auxiliaram e em especial ao presidente Haroldo que em muitos momentos foi assim apesar das nossas diferenças presidente desde o IAB que ainda existem mas que são tratadas de parte a parte em separado e de reconhecer todo o respeito e toda a deferência com os nossos trabalhos. Muito obrigada. Obrigado, colega Cristina e eu acrescento sempre com extrema lealdade acho que as diferenças são positivas quando existem porque certamente nos somam e nos enriquecem desde que realizadas nesse plano que a colega citou e sempre com plena lealdade isso é o que nos orgulha mais conviver nas diferenças mas com lealdade. Muito obrigado. Colega Joel Campolina na sequência colega presidente Joel Campolina na sequência colega Cláudia. Bom, eu só queria somar aí as manifestações dos colegas dizer que para mim também foi uma honra muito grande ter participado dessa jornada inaugural e ter podido também presidir o CalMG dentro dos princípios que foram comuns a todos nós e compartilhar isso de tal forma que a gente considera que a gente termina a nossa jornada gratificado de ter até superado mesmo todos nós as expectativas que ocorriam quando a gente estava lá no iniciozinho do mandado no iniciozinho mesmo em 2012 e olhava para frente e falava assim caramba nossa onde eu fui me meter três anos vai demorar para passar passou rápido e eu acho que para mim foi muito legal eu assim aprendi para caramba eu acho que eu tive a oportunidade de também conviver assim com o time de primeira categoria tanto lá no KOMG como aqui também as medidas que a gente foi participando desse processo de modo que eu também agradeço e deixo aqui então meu depoimento nesse mesmo sentido de ter lutado a boa luta e a gente ter chegado a uma conclusão surpreendente e muito satisfatória para todos nós mesmo quem não continua muito obrigado colega Joel colega Cláudia Pires na sequência o colega Tostes bem para mim também uma honra vou me despedir aqui hoje do conselho dos conselheiros agradecendo a todos os meus colegas conselheiros aqui de todos os estados que fizeram esse plenário do CalBR gostaria de agradecer também em especial as assessorias os funcionários principalmente as comissões do qual eu fiz parte que é a comissão de planejamento de política urbana e ambiental na figura do seu coordenador Paulo Ormindo e logo a seguir a comissão de planejamento de finanças que eu fiz parte desde o primeiro ano e foi um prazer muito grande ter composto essa comissão porque a gente conseguiu fazer de fato com que o Cal fosse o CalBR e os Cal fossem viáveis do ponto de vista econômico e aquilo que se temia em termos de autonomia financeira dos conselhos não aconteceu graças a Deus hoje nós temos um conselho que pode ser considerado exemplar por parte tanto da sociedade brasileira quanto do mundo nós não devemos nada a nenhum conselho já constituído há 40 50 anos isso ficou provado no decorrer do tempo eu gostaria de agradecer também no caso da comissão de finanças a coordenação do companheiro Roberto Simon foi ímpar na condução da comissão gostaria de agradecer também ao presidente que ele faz com que a boa gestão de um conselho se faça também através da boa condução de mesas e a gente teve isso aqui no decorrer do tempo resguardadas as diferenças as diversas opiniões e visões mas sempre houve muito respeito de todas as partes e eu acho que isso é que faz com que o plenário do CalBR saia vitoriosa e amplamente qualificada gostaria também de agradecer a minha bancada de Minas o presidente Joel Campolina os conselheiros mineiros a assessoria técnica do conselho estadual os funcionários do CalMG sem eles também nada seria possível esse respaldo e principalmente aí os arquitetos mineiros que nessa primeira eleição deram depositaram em nós a confiança para que a gente pudesse conduzir a montagem a consolidação desse conselho e que foi exitosa o meu desejo daqui para frente é que o conselho ele consiga consolidar a autonomia que a gente na próxima gestão não fale mais em cal básico que a gente tenha uma autonomia financeira e administrativa em todos os calos de forma que o cal seja uno e excelência em todos os estados e que a gente possa usar esse fundo para outras ações que não só as ações de custeio isso é importantíssimo que a gente consiga fortalecimento da arquitetura e urbanismo no território nacional que a gente consiga fazer com que a arquitetura e urbanismo sejam de fato um projeto da nação brasileira nisso a gente tem que avançar muito em termos da interlocução com os nossos governos com as nossas entidades as outras entidades irmãs principalmente que a gente consiga boa condução na ensina na formação do profissional de arquitetura que um conselho uma profissão forte se faz com bons profissionais com uma boa formação e eu acredito muito que esse processo de acreditação fará com que a gente tenha finalmente uma excelência e que o posicionamento político da arquitetura e do urbanismo na sociedade vem acompanhado também por um aumento da qualidade do profissional formado nas escolas brasileiras e por fim que também haja uma compreensão entre os papéis desempenhados tanto pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo quanto do papel histórico das entidades que o formaram desde o início e que haja nesse ponto uma maior autonomia política e administrativa de cada um desses entes e que eles corroborem para o nosso objetivo final que é fazer com que a arquitetura e o urbanismo sejam realmente valorizadas no mais muito obrigado a todo mundo e a gente está por aí isso é uma ameaça? não, é uma alegria é uma alegria saber disso colega presidente Tostes bom, inicialmente eu quero agradecer a todo o pessoal do CalBR que ao longo desses três anos porque eu em 31 de dezembro não serei mais o presidente do CalAP de ter tomado uma decisão de me candidatar na chapa a conselheiro federal por entender que se podia contribuir nesse processo acho que a experiência de quem teve a frente já de quase três anos de uma atividade como essa de poder ver que o Cal ele foi uma escola penso eu foi não tem sido uma escola em todo o país no trato da reciprocidade entre os presidentes conselheiros entre os arquitetos e urbanistas e desmistificar um pouco aquela ideia inicial que havia exatamente do Cal mínimo depois passou para Cal básico e esses Cal básico deram uma demonstração muito boa de que quando há essa questão da rede institucional nós vamos avançar e é exatamente nesse avanço de poder buscar essa unidade no território nacional penso eu que ela foi extremamente positiva para todos nós quando vejo no meu estado tudo aquilo que nós plantamos lá desde janeiro de 2012 até o trajeto agora no que se refere às questões de planejamento gestão organização de entender essa questão das regras institucionais do que pode o que não pode é um avanço penso que temos muito a evoluir principalmente ainda no entendimento do arquiteto da arquiteta brasileira sobre o que é participar de um conselho nós ainda devemos trabalhar o fato de que o conselheiro deve entender o conselho por um papel que ele vai representar para a sua categoria e para a sociedade e não apenas pelo efeito da obrigação que ele deve ir em reuniões previstas regimentalmente esse me parece um fator primordial para todos nós para poder fazer valer o avanço maior dessa questão do cal em todo o Brasil ao longo desse período de já quase três anos recebi inúmeros colegas arquitetos de outros estados brasileiros tive a oportunidade de realizar palestras em outros novos estados de ver sempre a plateia antenada com esses propósitos e que acima de tudo se vê que com seriedade com compromisso com responsabilidade e acima de tudo com rigor e fiel aos propósitos da aplicação dos recursos nós de fato avançamos espero que esse novo triênio que vai que vai começar a gente possa realmente construir um carro efetivo em algo que eu sempre acredito que é fundamental para todos nós que é uma agenda política da inserção do arquiteto brasileiro nas mais diversas frentes a gente vê isso nas outras categorias dos médicos dos advogados enfim que consegue fazer valer isso lembrar que o Brasil tem quase 4 mil municípios que não tem um arquiteto nos quadros das prefeituras onde a realidade municipal é caótica para vocês terem noção eu participei ano passado de um trabalho com 500 municípios amazônicos e foi feita uma pesquisa junto aos prefeitos e 60% declararam que sequer conheciam o estatuto da cidade então isso é uma prerrogativa muito importante para que o carro realmente possa adentrar nessa discussão da realidade municipal com muita força com muito propósito para que a gente possa fazer os arquitetos um outro fator que eu pude perceber ao longo desse período é que os arquitetos às vezes se renegam a lei documento inclusive das resoluções previstas que faz com que o desenvolvimento do trabalho deles seja algo mais efetivo mais eficaz e isso está na lógica da profissão porque não somente daquilo que é regimental do próprio carro mas o próprio exercício da profissão a pessoa tem que ler muito para fazer valer esse propósito então isso é uma coisa assim que eu que eu penso que foi construída ao longo desses três anos esse sentimento de solidariedade e aqui eu me despeço de todos os meus colegas que não irão mais voltar na condição de presidente que o carro formou essa rede partilhada e para mim isso é formação de capital humano da qual você você integra isso e é preciso sempre saber qual é o próximo passo o próximo passo é aquele quando a gente vê a eleição do nosso sistema onde a gente participava que ainda era com cédula ainda escrita como foi feito agora em todo território nacional é que a gente vê o quanto o carro caminhou rando os luzes nesse processo e mais do que isso é ver os candidatos à presidência do CREA no meu estado chegar comigo para pedir o meu apoio para as eleições ou seja não é porque você tem muitas relações com os engenheiros isso eu acho que é um reconhecimento por essa questão do que o carro representa em todo o Brasil então é com esse propósito que a gente espera estar motivado estimulado para chegar aqui em janeiro e contribuir com essa experiência de ter sido presidente de um carro básico e dessa rede integrada com todos os meus colegas presidente da qual a gente nunca vai deixar de ser também um interlocutor então esses agradecimentos eles não são à toa qualquer relação ela não é só feita de flores ela é feita de dificuldades e entraves mas é exatamente na crise que a gente cresce e tem o direito de amadurecer num processo como esse eu acho que o carro foi tem sido de todo um pouco nesse processo que nós nos envolvemos acima de tudo e para fechar eu fui a um município do nosso estado onde ele é um município muito carente aí um arquiteto encontrou comigo e disse aí tocha o que você está fazendo aqui para com isso aí nós nos sentamos e eu disse para ele companheiro nem tudo na vida é só ganhar dinheiro porque se for só ganhar dinheiro você está no limite para qualquer tipo de perda de natureza ética e moral e esse sentimento é o que deve nos mover para as bandeiras que terão pela frente e do propósito e dizer olha ninguém é insubstituível mas sempre que alguém vai fazer alguma coisa ele tem que fazer igual ou melhor aquele que produziu anteriormente por uma questão de respeito e de consideração e acima de tudo a gente entender o seguinte que ninguém deve ir a caça às bruxas aqueles que ganharam em outros estados enfim de achar que o que foi feito foi feito de ruim pelo contrário nós temos que respeitar o que as pessoas produzem e aquilo que as pessoas possam produzir é aquilo que ela pode fazer de melhor quantas horas dias meses a gente se dedica a isso isso não é pouco nem todo mundo quer fazer isso são poucos que querem se dedicar a fazer isso e isso tem que ser respeitado muito embora o nosso crescimento às vezes é muito mais dentro do campo da divergência do que das convergências então é isso que a gente deixa como sentimento para voltar em janeiro voltar em janeiro não no dia 15 porque é a diplomação mas voltar efetivamente na condição de conselheiro federal e poder participar desse processo penso eu do aperfeiçoamento de tudo aquilo que foi construído ao longo desses praticamente três anos obrigado Toshi dia 15 é posse o termo de posse de formação é até o dia 12 10 a 12 colega Luciano Guimarães presidente presidente Haroldo demais colegas demais conselheiros poderia fazer minhas palavras dos demais colegas que me antecederam mas por uma questão de orgulho eu pedi também para me manifestar dizer do orgulho que tenho de ter participado desse momento de construção do day after a expressão que os colegas as lideranças mais antigas do que nós mas que convivemos com muitos deles traziam como uma o que fazer no dia seguinte como vencer o desafio de implementar nesse país gigantesco de implementar nesse país gigantesco uma autarquia federal que atendesse a sociedade e os profissionais em 2011 isso a gente ouvia participando de movimentos na década de 70 de 80 de 90 de 2000 entramos no desafio de consertar por dentro eu me candidatei presidente do CREA Ceará na busca de interferir no processo de gestão como o Alberto aqui em Brasília e como outros colegas tentaram como conselheiros como membros de Câmara 2011 ficávamos preocupadíssimo como resolver um processo eleitoral até dezembro e fizemos um grande sucesso colocar o SICAL um sistema de informação de registro profissional no dia 22 de dezembro foi um desafio maior ainda e foi uma água na fervura dos que apostavam contra a saída dos arquitetos e fomos construindo nesses três anos com a experiência de cada um com a feliz descoberta de termos jovens colegas capazes de enfrentar os desafios em vários estados tenho quero agradecer a esse plenário que permitiu que aceitou que acatou a proposta do colega Miguel Pereira que me indicou membro da comissão do regimento geral desse CAL que tive a oportunidade de trabalhar com o colega francês com a colega Karine os dois que estão presentes aqui e oferecer a plenária do CALBR uma proposta de regimento geral e depois um aprendizado fantástico nesse ano de 2014 na construção do CSC num colegiado de gestão para afirmar a unidade do conselho e a unicidade e a participação em todo o território nacional garantindo para que todos tenham capacidade tenham o direito tenham a oportunidade de construir o conselho junto por fim também quero fazer uma referência do fórum de presidentes foi fundamental na construção desse primeiro momento nos aproximou tivemos divergências construímos construímos processos de entendimento eu uso sempre a expressão sem querer sem querer fazer nenhum comentário negativo mas só para dizer como é que foi a evolução a primeira expressão que tinha na proposta inicial do CSC era usuários do CAL do CICAL os CAL eram usuários do CICAL e nós finalizamos como a compreensão de que nós somos parceiro construindo com ideias e com recurso financeiro esse grande instrumento que faz o relacionamento dos profissionais com a sociedade onde acontecem os exigios profissionais quero dizer que não volto aqui como presidente do CAL o Ceará por uma opção em função de alguns aspectos pessoais e de circunstâncias locais mas que aceitei depois inclusive dizer para minha mulher que estava agora totalmente ia me dedicar ao escritório aceitei voltar como suplente de conselheiro como nós temos um conselheiro lá no Ceará muito assíduo então a minha possibilidade vai ser aqui é só nos dias de festa venho aqui no dia 15 depois eu não sei quando é a próxima festa mas com certeza virei sempre aqui convocada com muito prazer e orgulho obrigado obrigado Luciano bom não temos mais mais inscritos eu não vou fazer discurso de despedida ainda né porque eu sou presidente do CAL Brasil até do dia 31 vão ter que me aturar também né o e não e dia 15 temos aí a nossa a sessão solene né de onde vamos poder homenagear os colegas conselheiros federais os colegas presidentes estaduais e e dar posse né aos aos novos colegas conselheiros mas eu gosto de tudo que estava ouvindo aqui e sempre cada reunião dessas né sempre me emociona muito né quer dizer como cada visita que eu faço a um caos estadual que vejam a sede a materialização do nosso conselho me emociona muito especialmente porque eu lembro né desses colegas assim feito Paete Zeca Ribeiro de Almeida e tantos outros Albano e o Fábio Penteado tantos outros né que que batalharam muito né pela criação do conselho e e e não viveram né pra 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 contribuir já na 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 implantação do nosso conselho né o Luciano lembrou aqui até essa a coisa do do day after né que era o pavor né todos nós né os colegas mais antigos falavam muito disso por causa daquele filme catástrofe né da década dos novecentos e setenta é sobre o dia seguinte a explosão atômica né o inverno nuclear e tal era o que se comparava né o dia seguinte a nossa saída do 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 antigo conselho né por que que vai acontecer e tal era só todas as as previsões eram assim terríveis né depois se citava até aquele discurso formidável né do Marlon Brando no filme Apocalipse Sinal né quando ele fazia a comparação da lagarta que deslizava sobre o fio da navalha né o horror o horror né tudo era assim nessa coisa e realmente na iminência da nossa posse também houve uma paura né um receio até uma tentativa de adiamento da nossa posse e tudo e tomamos posse e o dia seguinte no dia seguinte o sol nasceu né o sol nasceu e não foi porque o galo cantou foi porque nós trabalhamos né porque nós realizamos e que tinha o que acontecer tinha que acontecer né nós somos nós e nossas circunstâncias né de fato o primeiro ano os conselheiros federais principalmente se lembram né foi muito difícil né tivemos que empurrar né correr muito nas decisões e tudo e arriscar muito né mas passou o primeiro ano no segundo já começamos a a ter mais tempo para discutir nesse terceiro já podemos divulgar abrir discussões jogar para mês seguinte ou mês posterior já estamos tratando agora de um de um site com com espaço para consulta pública das nossas resoluções então é cada coisa no seu tempo no seu lugar né o importante é ter coragem né de assumir a cada tempo o que a circunstância nos impõe e acho que nós tivemos essa coragem né nos estados e aqui no plenário federal é claro que tem muita gente que minimiza isso e coloca como sendo algo que aconteceu assim caiu do céu né nós sabemos quem participou sabe que não caiu do céu né mas quando menos podemos demonstrar né que agora né vamos dar posse ou vamos tomar posse de alguma coisa né quer dizer há três anos tomamos posse de um problema tomamos posse de um problema não existia nada né zero tomamos posse de um problema o equacionamos e resolvemos né e nossos sucessores então pelo menos isso é um testemunho né do que nós realizamos nossos sucessores eles tomarão posse de algo e algo que vem aí acumulando esses elogios e esse orgulho né que é a palavra que eu acho que cabe muito bem na boca nos olhos de todos nós né e quanto ao resto né eu só faço uma paráfra ao Mário Quintana né gaúcho mas que devia ser mineiro né Cláudio naquela naquele comentário dele né eles passarão nós passarinho muito obrigado a todos e até o dia 15 paixão Obrigado.